Atenção, atenção, está começando para toda a internet Sim, mais um Wikicast Late Night Estamos na mesa com os insurgentes que sabem fazer entrevista Quem não vai ficar com ciúme? O Pato Loquetá E ele, nosso convidado especial hoje, o Sanderson Fala, meu povo e minha pova Beleza? Tamo aqui E é o bigode roxo mais louco do que nunca Solta a vinheta E é isso aí galera, está começando mais um Wikicast Late Night Eu inventei esse nome agora, para agora Todas as entrevistas ou papos com convidados vão ser Late Night, né? Para ficar essa parada aí O Kenu não está aqui para ser meu dedé O Pato sempre que entra nessas furadas que eu invento De entrevistar as pessoas E é isso, eu encontro Como diz o Pato, eu encontro as pessoas na rua E sou o cara de pau para pedir uma entrevista Mas dessa vez eu não fui tão cara de pau assim Porque o Sanderson Sim, vou fazer um background aqui O Sanderson quando eu era moleque, ele morava aqui na minha rua Ele era o que a gente chamava aqui de moleque grande Era o moleque que era maior do que a gente, né? E o Sanderson tinha uma parada para você que é velhaco Muito maneira, obviamente, se ele não lembrar Eu vou ficar constrangido agora Que o Sanderson, ele tinha aquela famosa garagem Que você podia jogar videogame por um real Né não? E porra, quantas vezes eu joguei ali um Carmen Sandiego Né não? Um Sega Saturn Um Playstation Bons tempos de quando o videogame era uma coisa mais Mais integrativa, né? Tu ficava ali sempre vendo o outro jogar, né? Dando pitaca É evento social, né? É evento social, né? E doido para o outro perder para ser a tua vez, né? Também, né? Em contrapartida do Sanderson já ficava puto Que já era 15ª vez que o molequinho queria mudar a fita Puta, que parada Tinha que botar a regra no outro dia Só pode jogar Trocar até 3 fitas, né? Se deixasse o controle cair no chão, né? Era bronca também Aí sim Esse sim que era o seguinte Esse lance de trocar a fita era até tipo Ah, bom, beleza, vai Passou, vai, já vamos jogar mais uma Então a gente Na verdade você gosta mesmo, né? Mas agora deixar Pegar telefone Pegar o controle Com mão de batata frita Ou salgadinho Ou deixar cair no chão Aí sim que era Aquela coisa Tu ficava dentro Esse meu Deus do céu Esse moleque vai tomar um cascudo aqui Cara Mentira que a gente tomava cascudo direto Sem precisar botar a mão de batatinha frita Tá vendo como é que vocês já mereciam? Mas por que que o Sanderson está aqui? Pessoal, o Sanderson, né? Como eu disse agora Sem sacanagem Vizinho aqui Da meia rua, né? Altas histórias Mas o Sanderson também tem um canalzinho lá Um Mídia geek No Instagram Encontrei ele no Instagram Falei assim Cara Qual é a melhor coisa pra você fazer Quando você tem um conhecido Que curte cultura nerd Fora do país Não Não é pedir pra ele mandar coisa pra você Mas é pedir pra ele Enfregar na sua cara As coisas maneiras Que tem lá fora E você não tem no Brasil Então a pauta de hoje Do programa É simplesmente essa Saber Como é que está o mercado Nerd, né? Coisa que eu odeio denominar Lá na Espanha Comparar ele com o Brasil E ver se pelo menos A gente tem alguma vantagem Em cima Da galera que está na Europa, né? Que Vamos pensar bem O mercado europeu É diferente Aí a gente restringe o mercado europeu Provavelmente a só O mercado espanhol E que é diferente Do mercado estadunidense E assim por diante Acredito Que o mercado europeu Seja um pouco mais completo Pela integração de países, né? A Europa na verdade É quase que um país só Todo mundo ali Quase que falando o mesmo idioma Então eu vou pedir pro Sanderson se apresentar aí E a gente já começa Fazendo as perguntas Sanderson Como é que é ser nerd Na Espanha, cara? Ser nerd na Espanha É você falar Fazer falar as minhas Merda só que em espanhol Entendeu? Fazer a mesma coisa É isso aí, pessoal Acabou o programa É isso aí Resumido Não, cara Eu vou te falar Que a parada realmente Eu tô aqui na Espanha Já faz um pouquinho Mais de 20 anos E tipo Do que Da época que eu cheguei Até agora Até agora Dá pra ver uma evolução Incrível assim A nível de popularidade Entendeu? Era mais Era fácil você encontrar antes? Era É muito mais fácil Você encontrar agora Sem comparação Tipo assim Você quase tropeça Em nerdice aqui A nível de merchandising É Quadrinho Variedade É Cara A parada é Eu acabei de voltar hoje Eu fui dois dias aqui Com Com as crianças A gente foi aqui com uma mulher Bovadozinha aqui É duas horas aqui Bovadozinha Tipo assim Em Semi-roça Vamos botar De praia e tal Cara É Você via lá Tipo Lojinha Com parada da Marvel Com parada da Da Disney Bom Disney e Marvel É uma coisa Mas tinha A parada da Guerra das Estrelas Tu via a parada De De Da DC Sacou? Tudo bem Vamos lá São três bandeiras Que todo mundo conhece Ainda mais hoje em dia Mas com tudo Eu também via Alguma coisinha de mangá Tu via Alguma lojinha Alguma loja de quadrinho Entendeu? Fiz questão de entrar Em duas As duas Do povoadinho Que tinha O povoado que é Ter uma lojinha Dessa Já é Tipo uma parada Que eu nunca tinha visto Eu tinha ido lá antes Várias vezes Nunca tinha visto E pra ter duas Não uma Não duas E loja De souvenir Pra turista Ou seja Tinha o típico Chaveninho O típico Ima de geladeira Mas também tem ali As camisetas E babausa Merchandise Ô Sansão Só te Só te fazer uma pergunta Pra até a gente Aqui na mesa Ter uma noção E o ouvinte Ter uma noção Quando tu fala Povoado Tu fala tipo Friburgo Comparando a Friburgo Ou uma parada Mais interior Do que Friburgo Dentro do Rio de Janeiro Não Nesse caso concreto Ele seria um Pouquinho menor Que Friburgo Mas nem tanto Não seria uma roça Roça Entendeu Não seria tipo Sei lá Agora Pudeu Vou ficar feio aqui Eu sou de ser no Carioca Eu não sabia falar De algum lugar Vamos lá Vassouras Por exemplo Sacou? Tipo assim É como se fosse isso Só que na praia Mas tipo Aqui Aqui também tem esse lance De O povoado Aqui O A parada Que vai ficar meio esquisita O tamanho não importa Entendeu? Porque tem um povoado Que é pequenininho mesmo Mas que é super famoso Aqui do lado mesmo Tem um povoado Que é microscópico Que é City Aqui é um lugar Super conhecido Caro pra caramba E muita gente famosa Vai pra lá inclusive Inclusive tem um festival De cinema De cinema fantástico De City É super famoso Sacou? E Que é um lugar Maneiraço Mas é Microscópico Sacou? Pouquíssimos habitantes Mas é isso aí Então povoado É isso Ele pode ser Povoado aqui Não teria no sentido De tamanho Mas no sentido De relevância Então Entendi Isso aqui é um povoado De pequenininho Fala aí Pato Que tu ia perguntar É que ele falou Das lojas Que ele encontrou Tipo Proporcionalmente Aqui no Brasil A gente vê que Cidades menores Já é impossível Achar Por exemplo Uma livraria E aí na Espanha Parece ser mais Capilarizado Uma cidade menores Você tem Pelo menos Um estabelecimento Assim É Sem dúvida Isso aí é verdade Mesmo Você pode ir De qualquer lugar Hoje Não só aqui Na Espanha Também Mas em outros Países aqui Também Que você tem A parte Se você encontrar Vamos lá Botar assim Fazer tudo Num pacote E botar Tipo Que seria Coisas De cultura pop E de colecionador Vamos botar assim Você encontra Loja de vinil Por exemplo Loja especializada Você encontra Loja que ainda Tem fita cassete Vendendo Fita cassete De áudio E fita VHS E tem público E tem público Porque se tem loja Tem público Tem quem tem Mas é a fita virgem Ou uma produção gravada Não, não, não Gravada Gravada Aquela da lotadora Sacou? Que tu vai lá E tu vê a Indiana Jones Aquele Sacou? Quando a gente ia Alugar Mas é estebo Ou o filme atual? Não, não, não Já é a época Já é a época Entendeu? Da época Tipo Os anos 80 e 90 Que é pra ser Pra quem ainda tem Um aparelho em casa Poder usar E você vai comprar E dependendo De qual é o filme Ou até A fita cassete Mesmo de música E do estado dela Que obviamente É tudo usado Dependendo Qual for O preço Pode ser Cara Tu pode pagar 5, 10 5, 7 euros Numa 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 No VHS Dependendo da loja Qual for o filme Mesmo preço Que você pagaria Num DVD Ou até mais caro Dependendo Eu lembro que eu comprei Por exemplo Eu comprei Antes da pandemia Eu comprei o Gunis DVD Eu paguei no Gunis Cara Se eu não me engano Acho que foi 14,95 Ou 13,95 Foi quase 15 contas Que aqui Que a gente vai entrar Nesse parada aí Que o Cic Rafael já me perguntou Várias vezes O lance do preço das coisas 15 euros aqui Por filme É caro pra caramba Caralho Agora Você também pode achar Um DVD De 70 contas Pac colecionador Não sei o que Com 3, 4 filmes Dependendo de qual for A saga Aqui é um parênteses Que ele pode ser pequeno Ou bem Amplo Dependendo do 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 material Em concreto Se eu for comprar Filme normal Vamos lá Um filme que saiu Vamos lá Vingadores Só o filme do Vingadores DVD Pra comprar Ele novo Vai pagar uns 8 Entre 8 e 10 euros Mas Ninguém vai comprar Ele mais novo Porque todo mundo sabe Que já pode comprar Segunda mão Segunda mão Você paga metade 4 euros 5 euros Talvez 6 Dependendo do Ter uma capinha extra Mas aí Entra também Naquela outra parada Que é o lance digital Netflix, HBO Disney Plus E Amazon Prime Estão comendo tudo Só tem físico Quem é colecionador Eu tenho uma parada física Aqui Eu já não Tenho quase espaço Pra botar Minha mulher Fica enchendo Só pra jogar fora Alguma semelhança É mera coincidência Né Rafael Porra Nem falo Mas tipo A parada digital Também está super bombando Mas vamos lá Eu estou meio que Me embolando aqui Desculpa Porque vocês perguntaram Uma parada Eu fui Fiz um recorrido Dei uma volta Tranquilo Ô Pato Faz a pergunta Que tu quer fazer Pra eu dividir por blocos Eu vou pegando Um segmento De cada vez E a gente vai falando Fala só o que tu queria Perguntar aí É Você já falou um pouco Que streamers Já estão Acabando um pouco Com as mídias físicas Assim né Uhum O Blu O Blu O Blu O Blu Chegou a ter alguma Penetração Ou as pessoas Ficaram mais no DVD Mesmo Não Teve Teve É Vai ficar meio Esquisito Isso que eu vou falar aqui Teve uma penetração Forte Entrou bem Caraca Mas isso graças ao Playstation Ou isso Por causa da mídia Sozinha mesmo Tipo Ah eu tenho o Playstation Vou ter um Blu-ray Vou comprar um Blu-ray Eu Eu acho que foi Eu acho que Nesse caso aqui Eu vou pegar referência direta Minha E das pessoas que eu conheço Que tem Eu conheço pouca Eu conheço muito mais gente Que tem o Playstation Do que tem Do que o aparelho de Blu-ray Entendeu Então como o Playstation Já tipo Você já tá com dois em um Vamos botar Entendeu Eu comprava o Blu-ray Porque já tem um aparelho Como o Playstation Mas teu Comprar o aparelho De Blu-ray Só por comprar Porque é um Blu-ray É Não foi um Sucessasso Assim não Mas a venda do disco De Blu-ray Bastante E até hoje Você ainda encontra Gente Gente Comprando Blu-ray Novo Não usado Olha só Se vocês escutarem Algum barulho de música Palmas Não sei o que É que hoje É a Lady Murphy Hoje Os vizinhos aqui Tão fazendo uma festa Aqui Tão escutando Uma barulheira Da porra Aqui Tão tocando Mariátil Caramba Mas tudo bem Vocês estão ouvindo Alguma coisa aí De fundo Eu escutei O pessoal fala Que a zona É só no Brasil De madrugada Caramba Olha aí Olha aí Mas tá tudo Se aqui não tiver Um barulho de fundo Não é o Wikicast Mas vamos começar Por segmento Então Eu vou começar Do mais simples E vou evoluindo Vamos lá Banca de jornal Existe banca de jornal Na Espanha Ou são lojas Especializadas E quando eu digo Banca de jornal É aquela que tu conhece Do Brasil mesmo A banquinha Exatamente Aquela caixa Fixa lá no chão E com já revista Pendurada Jornal pendurado E aquelas paradas Que a gente sabe Existe banca de jornal Ou são lojas Já especializadas Na Espanha Existem os dois Só que Você vai numa banca de jornal E você encontra Obviamente jornal Quadrinhos Você encontra muito pouco O que você vai encontrar Vai ser aquelas revistas De É Tá público adolescente Revista genérica Tipo um contigo da vida Sacou? Aham Ou revista pra criança Entendeu? Mas quadrinho Quadrinho Como tem aí Que eu lembro Que comprava Turma da Mônica Comprava Homem-Aranha Batman No quadrinho Tem Mas é muito difícil Você achar Qualquer título Aí você tem que ir Na loja especializada Isso sempre foi assim Isso sempre foi assim Beleza Os quadrinhos Tipo Eles são populares pra caramba Até porque Tem muito quadrinho Espanhol Importante Pô Eu lembro que Quando eu tava Ainda aí Tipo Eu lembro que eu tinha El Cid Sacou? Eu não tinha Mas eu via Que tinha Lugares que vendiam Aquele outro italiano Corto Maltese Também Porra Corto Maltese Clasticato Tá chegando agora Aqui no Brasil Até hoje Vende isso aqui Sacou? Então tipo assim Banca de jornal É isso aí É comprar jornal Comprar um Um bala Um chiclete Alguma revista genérica E algum outro quadrinho Loja especializada Aí você vai Mais além do quadrinho Esse é o que é legal Da loja especializada Hoje Ela não fica só Nas páginas Ela vai também Pra Eles chamam aqui Muito de Uma experiência Tipo assim Você entra na loja Você vai Você pode entrar Só pra me divertir Cara, tem uma loja aqui Que ela é Tipo assim Eu tenho Toda vez Desde que eu cheguei aqui Eu vou nessa loja Às vezes Quando eu tô meio assim Ah, porra Vem pra baixo Vou dar um rolê ali É quase um museu Você vai na loja Você tem boneco Pra tudo quanto é lado Escultura Lanças de cinema De séries De videogame E ela sempre foi assim Desde antes já Desde há 20 anos atrás Então agora Então eles já Obviamente Usam isso como Como marketing forte Mas é uma loja Pô, tem dois andares Vai no subsolo lá Caralho É incrível Essa loja é Norma Comics Fazendo propaganda gratuita aqui Paga nós Norma Comics O pessoal Chega a chamar de Comic Shopping? Não Aqueles chamam realmente É Traduzindo Não Usa o termo em espanhol mesmo Usa o termo em espanhol Tenda Tenda de comics A Tenda deu chavo A Tenda deu chavo Aqui em quadrinhos Eles chamam de comics Tem muita parada Tem muita De comic shop O significado É Não Seria até a tradução Espanholizada E aí no Brasil Como é que estão chamando agora? Comic shop também? Não Banca de jornal Tem uma ou outra Não é um negócio muito difundido não Pois é Aqui se tropeça Não, tropeça é o exagero Mas aqui é fácil você encontrar Do lado da minha casa mesmo tem duas Vamos então fazer agora Fala, fala Depois eu falo Em livrarias Chega a ter também Os quadrinhos nas livrarias? Não É muito pouco O que tem Eles separam muito bem isso Livraria é realmente pra livro Ou Barra Enciclopédia Então o que você pode achar Numa livraria Vinculada com o mundo dos quadrinhos É um Tipo um especial Falando dos Trinta anos Da Guerra das Estrelas Por exemplo O O cinema Negro nos últimos Quarenta anos Livro realmente Baseado no 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 quadrinho Ou na série Ou no livro O que eu já encontrei Numa livraria É A revistinha em si É muito difícil É isso que eu te falo agora O que eu já achei Numa livraria Mas era uma livraria De segunda mão Eu já achei Gibi Em livraria De segunda mão Livraria sim Livraria mesmo A Vera É pouco provável Porque eles já vão direto Para as lojas especializadas A não ser que a gente fale De uma FNAC Por exemplo Que é uma Mega loja Eles têm de tudo E eles são livraria Mas tem a sessão de livraria Sessão de merchandising Sessão de mangá Sessão de quadrinhos Sessão de filmes Sessão de jogos As edições mais luxuosas Dos quadrinhos Sei lá Ótima Capaduras Ultimate Deluxe Vai para Para a loja especializada Vai para a loja especializada E dependendo da Livraria O forte que ela for Ela pode acabar Caindo numa livraria Por exemplo Uma Uma edição deluxe Que saiu Da Marvel Agora não lembro Certamente qual foi A Acho que logo Quando saiu As Vingadores A Era de Ultron Fizeram um compêndio De Contando todas as histórias Porque até então Até saíam Vingadores aqui Só muito Freak mesmo Que a gente chama aqui Nerd Conhecia A história do Homem-Aranha A história do Hulk A história do 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 Thor E etc A galera não conhecia Popularmente Entendeu Então agora Cai na boca do povo Todo mundo Você vê Molecada que Nunca liam um quadrinho Na vida De Trinta anos Com a camisa La Marvel Aí tu pergunta Para o cara Pô Tu sabe qual Realmente a origem Do poder do Hulk Por exemplo É o cara Tenta levar do filme Entendeu Mas isso aí É outro papo Então voltou No lance Das lojas É De diversão especial Né Em alguma livraria Tem Mas elas vão 99,9% Vão para as lojas Especializadas E Qual é O espaço Assim O mangá Tem um Destaque muito grande E Os quadrinhos europeus Como um todo Franceses De outros países Da região Também Também tem muito Destaque Ou mais Os americanos Não Tem Tem Destaque sim E aqui tem muito Tem muito quadrinho Independente De editoriais Independentes Entendeu É Muita novela negra E aqui em Barcelona Eles falam catalão Também Então eles fazem questão De fazer essa divisão De idioma Então tem loja especializada Que tem Você pode achar o quadrinho Em espanhol Em catalão Ou se ele for estrangeiro Traduzido aos dois E na versão original Inclusive em japonês No caso do manga E Do mangá E Desculpa Qual era a pergunta A minha Não Seu destaque É Ah sim Sim É Não Ele está Ele está bem distribuído Mas ele tem público Para cada um É incrível Você vê assim Tem Você tem loja Que é só de mangá Só de mangá Não entra mais nada Público mais jovem Não Não Pelo contrário Cara É Isso aí é uma coisa que Que eu reparei assim É que tem Tem muito público Na nossa cidade Entendeu É Da minha É De 44 Alguns Cinquentões também Mas Tem muita molecada E principalmente Público feminino Mangá Não me pergunte por que Não sei se no Brasil Também é assim Aí cadê o quelô Nessas horas aqui Para auxiliar a gente Filho da puta Aqui tem Tem mais meninas Que consomem mangá Do que Gibi de herói Ah não Sim E os mangás Tem os gêneros Mais específicos Também Que não é só Continua com o braço Você fez aquela pergunta Eu tenho quase certeza Que ele fez causa disso Porque aqui no Brasil A gente encontra Por não ter especificadamente Lojas especializadas Em quadrinhos Em cultura nerd Em geral Isso ficou a cargo Das livrarias Então tu citou A Finac Nós tínhamos Uma Finac Aqui no Rio de Janeiro Na Barra da Tijuca Que a Finac Não tem mais no Brasil Então Você tinha um setor Só Nerd Geek A Saraiva Também tinha Só que a Saraiva Se fudeu também Fechou Fechou também A Saraiva A gente não tem Livraria mais aqui Para ser sincero A gente Para não dizer que não tem Livraria A gente tem agora A Leitura Já falo a cultura de novo O Pato A leitura Que a gente entrevistou Até o Thomas Que trabalha Em uma das leituras Que era uma Saraiva Virou uma leitura Que tem um setor Geek Com action figure Mangá Quadrinhos Jogo de tabuleiro E o Caralho é 4 Temos aí A leitura Ainda Temos a Travessa Que é mais requintada É Tem cultura Em São Paulo As livrarias Aqui A gente pegar Esse período Era Lula Que teve um Crescimento econômico Teve muitas Livrarias Que expandiram Para um modelo Mais finac De ter Quase que Departamentos De eletrônico Específico Vários Nichos de produto Só que agora Houve uma retração Muito grande Então Essas livrarias Voltaram a ficar Mais voltadas Ao papel Produtos Encadenados E tal Então Teve essa retração Nos últimos anos Sim Então Vocês estavam falando Desculpa interromper Estavam falando Do Rio Especificamente Mas São Paulo Eu imagino Que também Eu acho que lá Tem Tem oferta boa É contigo É Tem um Aqui tem mais Comic shops Assim Não é tão comum Mas Tem Você encontra Mais fácil Que no Rio Mais fácil Que no Rio Acho que no Rio Eu só ouvi falar De dúzia E aqui em São Paulo Eu acho que Já sei De um De meia dúzia Assim Pelo menos E também Lojas Tem Lojas Especializadas Estatueta Aqui tem Aqui também tem Os bairros De colônia Então tem A colônia Liberdade Que tem Vai ter muitos Produtos asiáticos Então você vai conseguir Também Achar lojas Especializadas Em mangá E produtos Relacionados A cultura japonesa Então é Tem uma diversidade Maior Assim Em relação ao Rio É porque Aqui o que Ficou O que fudeu O Brasil Acredito Assim Tudo Recentemente Eu tava morando Em Juazeiro do Norte Não existe Banca de Jornal Em Juazeiro do Norte Então onde Eu encontrava Vendendo quadrinho Uma loja De game Que tinha lá Uma piticas Que eu não sei Se essa marca Tem aí Mas é uma marca Que tem aqui No Brasil Agora que só Vende roupa Voltada Pros filmes Da Marvel Cultura nerd Em geral Né E acabou Ah E uma loja De De Rock Que vendia Quadrinho Também Que era Um listo De sebo Com Coisa nova E o resto Acabou Então tá bom O Juazeiro do Norte É sete Sete horas De distância Da capital Fortaleza Mas Não tinha Nada Então tipo Assim Aqui no Rio A gente ainda tem A banca de jornal Mas por que A Amazon Em teoria Também ajudou A fuder Esse mercado Da banca de jornal Porque A galera Ao invés De pagar Um quadrinho Às vezes Vou falar Um preço inventado 20 reais Num quadrinho Ele vai comprar Na Amazon Porque esse quadrinho Ele pode às vezes Pagar 15 reais Então as bancas Acabaram perdendo Essa força Fala aí Pato É que Um negócio também Que Balançou muito O mercado de bancas É que A principal distribuidora Que era Do grupo Abril Quebrou Pois é Pois é Eu fiquei chocado Também Que eu fiquei sabendo Disso do que o Rafael falou Abril Que era o símbolo Caraca Aquela árvore Como é que aquela árvore morreu Como é que pode isso Aí não só a Abril Como editora Como Essa Subsidiária dela Que fazia a distribuição De todas as revistas Era a maior do Brasil Então Muitas editoras Recorreram A venda online Pra tentar Se virar Pra abastecer Os clientes E tal Então É O mercado assim De banca Nunca voltou A ser o mesmo Sim Caramba E editoras Menores Até a Panini Que é a grande Que distribui Marvel DC Aqui no Brasil Tá Mais forte também Distribuindo Com venda online Então Então vamos chegar Num ponto principal Pra gente fechar Esse bloco de banca E tudo mais E conversando Sobre várias paradas Vamos falar Do foco principal Sanderson Não estou perguntando O seu salário Qual é o salário Qual é o salário Qual é o salário Qual é o salário mínimo Na Espanha Acredito Eu não sei Se é como em outros países Da Europa Que tu ganha por estado Mas Se for em Barcelona Qual é o salário mínimo Do espanhol Em si É O salário mínimo Real Na verdade Ele tá Oscilando Se não me engano Agora Uns 1.100 euros Entre 1.100 e 1.200 euros Então calma aí Segura aí Segura aí Então vamos lá 1.100 euros É 1.100 e 1.200 1.200 Esse é um preço Que dá pra uma pessoa Viver na Espanha Ou é igual no Brasil Que o cara se fode Ganhando um salário mínimo Só pra gente ter uma noção Pra chegar no No ponto principal Não Dá pra viver sim Dá pra viver Dá pra você ver Ó Agora 1.050 euros É o salário mínimo Hoje Aham Aqui Fiz uma cola aqui Do Google Rapidinho Então é isso Só que Aí a expressão De quem ganha Salário mínimo Que não exige Aqui a divisão Aqui não é por salário mínimo É dependendo da função Que a pessoa faz É que ela tem Um salário X ou Y Mas aí O A pessoa O salário mínimo Vamos botar assim Ela é chamada Mileurista Né No geral assim Então o mileurista Vive bem Não Não vive bem Mas sobrevive tranquilo Come todo dia Come Uma dieta equilibrada Ele pode tomar Cervejinha dele No fim de semana Pode pegar um cineminha dele De vez em quando Entendeu Pode dar aquele rolezinho dele Ou seja Ele vive Vive ali Fazendo aquele malabarismo Coisa que infelizmente No Brasil O salário mínimo Não dá O cara fica com Água no pescoço Mas tipo Um cur Se a pessoa ganhar realmente Um mil euros aqui Em cinquenta Ela consegue fazer tudo isso Apertado Mas vai E aí depende da cidade Barcelona é caro Madrid é caro pra caramba País baixo é caro pra caceta Andaluzia Que é o sul da Espanha É muito mais barato Então os mil Esse mesmo Mil e cinquenta euros Aqui em Barcelona Você gasta ele muito mais rápido Do que em Sevilha Por exemplo Sevilha Esses mil e cinquenta Vão te render Bastante demais E obviamente Não Vinculado a isso Obviamente o preço Das coisas Qualidade de vida Também Mas É isso Então o preço Das paradas Você Que eu tava falando antes Você pode comprar Um DVD Por Cinco euros Dez euros Dois euros Um euro Depende Do Do O que você Pra comprar Mas Não vai fazer um estrago No teu bolso E aí tem Outra coisa também Que é uma parada Que a gente conversou Outro dia Que é aquele lance Do mercado de segunda mão O mercado de segunda mão Aqui é muito É muito forte E ele já Não é novo Então Pensa também Que aqui é uma População Que é uma cultura De guerra Né Que o pessoal Passou pela guerra Por várias guerras Então tipo Eles têm Esse costume De reaproveitar as coisas Então existem Vários aplicativos E lojas Especializadas Em segunda mão Exclusivamente Entendeu Então tipo Você quer Eu não compro mais jogo novo Não compro mais A não ser que eu compre Algum jogo digital Assim na Play Store Mas é jogo Usado Que eu gosto De ter o físico Eu gosto De ter o CD Pô O DVD Eu quero E vou Vou no aplicativo Vou na lojinha Segunda mão E muita gente faz isso E até troca Tem Tem Intercâmbio também Pega Tô com esse jogo aqui Não jogo mais Vamos trocar Entendeu Outro dia Eu fui com um amigo meu A gente foi no mercado Segunda mão Que famosão Que tem Mercado San Antônio A gente foi Fazia anos que eu ia Queria comprar uns bonequinhos Pô Achei um Action figure Do Do Mario E do mesmo lugar Do mesmo mercado Eu achei um Quiosquinho Que vendia por Doze contos Outro que vendia por Quinze E outro que vendia por Oito O mesmo boneco Óbvio Eu comprei No de quinze Caralho Que burro Eu comprei No barato Então tipo assim Tu acha tudo E ali você acha Tudo 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 Tem nego Que coleciona selo Tá ali vendendo Figurinha Você vai lá trocar Tem do outro lado Da esquina Tem nego trocando figurinha Tampa Chapinha de champanhe Isso aqui Nego Que é Fissurado Pra essas paradas Fissurado A gente é a galera Mais velha Tem tudo Aí você Pensa uma parada Pôster Sacou Velho Aqueles quadrinhos De histórias reais De terror Eu olhei Caraca Isso aqui Não existe Eu lembrava dos meus Que eu tinha Cadê Então aproveitar De perguntar uma coisa É porque Eu acho que eu já comentei Isso com o Pat Com o Kenor Parece que É que aqui no Brasil Parece que a gente Quando tem É muito 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 nichado Parece que nos Estados Unidos E na Europa Como um todo Parece que existe Colecionismo de tudo Tem de tudo De tudo Cara E gera um mercado Sabe Aqui não A gente não tem Sabe Vamos colecionar Tampinha de garrafa Porque tem edições Que vem com Personagens da Disney Sei lá Estou inventando Aí parece que tem Um certo colecionismo Que você gera um mercado Pra parada Sim 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 E E ele tem de tudo Você pode Falar qualquer objeto Que tem Negro colecionismo Isqueiro Tem negros Coleciona Exclusivamente Isqueiro Zipo Tem o que Coleciona Cinzeiro Falando isso No mundo do cigarro Que é que o cigarro É muito forte também Então tem Negro coleciona Caixa de cigarro Rótulo Sacou? Negro coleciona Rótulo De 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 Das garrafas De cava também Além das Além das tampinhas Tipo Negro coleciona Tênis Aí tem Os níveis De 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 preço Dependendo Da Da Classe Da Pessoa Pode Colecionar Uma coisa Mais Acessível Uma coisa Mais Mais Cara De Coleciona Funko Que eu vou te Falar Que Diabo Botaram Nesse Nesse Boneco Porque eu Lembro que eu fui Comprar um Comprei um Assim Comprei essa Porra Comprei Comprei O O O Virão Do Mega Man Porra O O Exato Nossa Deu branco Aqui O To Willie É o cara Da vela Ele falou assim Bem vindo ao mundo Dos funks Agora Ele só não falou Agora tá fudido Porque ele pôs Mais do cara Ele falou assim Agora você vai ver Rapaz O cara tinha razão E quanto Tá um boneco Desse aí Do funko A partir O popular Assim O preço normal A média É 15 euros Mas você Sabe quanto Tá o popular Aqui 100 reais É brincadeira Tá vendo Esse tipo de coisa Que não dá pra entender 100 euros Aqui É um funko Gigante Mega edição Especial E E olha lá Sacou Mas gigante Tô falando gigante Mesmo assim De tamanho De Vamos lá Uns 45 50 centímetros Sacou Não Aqui é 100 O mais barato Às vezes 99 Caraca E você acha Até de 10 euros Entendeu E aí Se você já for Pra 5 gol na mão Nem te digo Mas tipo Você pode achar Na loja Num snack mesmo Você pode achar Um funko A partir de 10 Entendeu Mas o preço popular A média é 15 10 são os que ninguém quer Entendeu Mas 6 de 15 E funko é incrível Os caras Tem de tudo Qualquer coisa Que você Imagina Tem Incrível Mas focando Nos preços ainda Você acha Que o preço Dos quadrinhos Porque vamos lá Primeiro saber Que tu me falou Naquela vez que a gente Bateu um papo Que aqui Sai aquele formatinho Da Abril Hoje em dia Parou E hoje em dia São formatos maiores Então tipo assim Sai um quadrinho Da saga do Batman Saga Silêncio Sai ali São 20 quadrinhos Vão sair 20 quadrinhos Por volta agora Tá entre 12 e 13 reais Como eu não tô comprando mais Mas eu não tô muito Por dentro dos preços O preço aí Ele condiz com uma realidade Do país Porque a gente Tá acompanhando muito aqui O preço do papel Tá caro Tem até Qual era o país mesmo Que tu mandou Pato Foi aqui na América do Sul Que tava faltando papel Pra fazer prova Ah, eu acho que era Sidlanca Alguma coisa assim É Tava sem papel Pra fazer prova Galera Porque o papel Tá muito caro Houve um aumento Dos quadrinhos aí É só a Panini Que toma conta Dos quadrinhos aí E esse preço Ele é um preço justo Houve muito reajuste Ou não É tudo caro pra caralho Também Não tem qualidade Como é que é esse lance Aí dos preços E dos quadrinhos Da Panini E tudo mais Vai fazer uma pergunta aí também Pato Beleza Beleza Marro e DC É pela Panini Não Aqui tem Basicamente Aqui tem um monte de editora Mas aqui tem Quatro editoras fortes E Basicamente Elas Elas Estão Divididas em cada nicho Tem a SC Que ela tinha outro nome Antes Eu não lembro qual era Mas ela mudou Recentemente A SC Que é o catálogo Del comic Ele tem Basicamente DC Em mangás E vários outros Títulos também europeus Assim Algum outro independente Mas é Do popularmente conhecido Seria DC em mangá Aí tem a Norma Que a Norma também Ela é forte pra caramba Ela tem muito mangá E tem muito independente E muita coisa Nacional e europeia Tem a Panini Que é Marvel E também mangá E a Planeta E a Planeta Que ela é basicamente Ela tem muito Star Wars E também tem Alguma coisa de mangá E independência Essa Planeta Não é Planeta de Augustine Não Não É Planeta Comics Não Se não me engano Planeta É uma das maiores editoras Do mundo É Eu também acho Mas eu acho Que essa Planeta A Planeta A Planeta de Augustine Ela Aqui Ela tinha o nome De Planeta de Augustine Agora Ela se chama Planeta Comics Mas eu acho Que eles Não sei se é nível mundial Eu acho que A Planeta de Augustine Não existe mais Como editora Eu acho que ela é tipo Um grupo Como se fosse um Sei lá Um grupo Como se fosse o antigo Facebook O dono O Mark Zuckerberg É a Planeta de Augustine Dos quadrinhos Então ele Ele é o tipo É a operação Estratégica Grana e logística E aí Cada Cada país Ele tem a Marca dele Encolada Entendi Fora do nome Do Planeta de Augustine Então tem essas quatro principais Mas tem um monte De outras editoras Também menores Que tem Leva uma cota importante No mercado também Mas é mais um popular Vamos lá É Marvel Com uma DC é com outra Star Wars é com outra Por exemplo The Walking Dead Era da É da essa aí Que eu falei ASC Catálogo del comic E várias outras também Do americano Mas ele está Bem dividido Então preço Quadrinho Cara Você pode achar Um quadrinho De dois Três euros Quatro Vamos botar Teto das coisas Nunca existe De preço Inclusive Eu fui na nossa loja Aqui Do dia Do lado de casa Eles são bem Bem especializados E eu perguntei Cara Vem cá Qual o quadrinho Mais caro Que você tem aqui Aí Todos os irmãos Eles ficavam se olhando Assim por causa Outros Eu falei Poxa Gasta uma grana Beleza Não vou comparar não Só estou perguntando mesmo Para saber Ele cara Não sei Poxa Sei lá Acho que uns 60 70 euros Depois eu dei Olhando na internet Também E realmente é por aí mesmo Eu fui na Norma Comic Também Dá uma olhada E é isso aí Tipo assim Entre 60 e 70 É um quadrinho Mais caro assim Mas tipo Uma edição mega deluxe Capa dura Obviamente Com vários extras Extras tipo História do porquê o cara Fez aquela edição especial Os esboços Que inspiraram O quadrinho Então capa dura É só com edição especial O resto Não, não, não Também tem capa dura De versão normal Só que eles tem uma capa Tipo assim Vamos botar lá Capa meio termo Eles tem a capa de sempre A capa mole Capa dura E eles tem uma capa Entre as duas Que é uma capa Como se fosse um papelão Mais grosso Mas não tão grosso Como a capa dura Entendeu? Então vamos ver Um exemplo Lançou aí Batman E Coringa Quero pegar a tia do Batman Aí tem uma versão Mais barata Uma versão intermediária E uma versão mais cara Ao mesmo tempo lançada É isso? Não Eles lançam primeiro A mais barata Aí tem um quadrinho Quanto tempo mais ou menos Depois sai a edição Mais barata Cara Aí Aí Eu vou falar que É Essa foi foda É Dependei Quanto vai escutando A cenagem Eu acho cara Eu vou me basear Pelo meu último consumo De quadrinho Que foi o Walking Dead Valeu? Normalmente Cada número Saia a cada seis meses Nesses seis meses Nos Estados Unidos Eles estavam saindo Eu acho que era A cada duas semanas Que saiam lá Ou A cada mês Eu não lembro Eles faziam um compêndio Aqui de cinco histórias Então tipo assim Era Vamos botar Se você saísse uma vez Por mês nos Estados Unidos E aqui saia seis meses depois Quer dizer que eles tinham Um mês de gato Para recopilar Isso aí tudo Fazer uma edição Meio especial E sair aqui Se fosse duas semanas É um tempo muito maior Mas tipo assim Não ultrapassava Seis meses Então saia seis meses Depois o que aconteceu? Depois de um ano Mais ou menos Eles fizeram Um mega Compêndio maior Que era tipo Com a capa dura Como ciclopédia Que eram Cinco Dos seis Ou seja Eram 30 quadrinhos Originais Vamos botar Né? E E aí o preço Era Não era muita diferença Tipo assim O quadrinho Qual que deu De quando estava saindo aqui Ele variou Ele oscilou Dos sete euros Aos oito e cinquenta Que foi o mais caro Que chegou O quadrinho Esse que eu estou te falando Que saia aqui seis Aqui nunca saiu O quadrinho individual Na Espanha Só nos Estados Unidos Aqui na Espanha Chegava já O mini compêndio de seis E o outro Que eram cinco Em um O volume Ele não saia Cinco vezes oito Sacou? Ele chegava A uns trinta euros Trinta e cinco Entendeu? Então tipo Era mais Valia mais a pena Pra quem não conhecia Comprar logo aquilo Não ia mudar um pouquinho Do assunto Mas ainda em quadrinhos Então fala 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 Não você vê Quadrinhos da Disney Da Turma dos Patos Cara Esse aqui é bem popular Na Itália No norte da Europa Não tem muito Não Não tem muito Tem Mas não tem muito O que você consegue achar Mais fácil Por incrível que pareça São os velhos No mercado de segunda mão Então aquilo que você Mostrou aquele dia Com o quadrinho Na capa dura Do Pato Donald Não sei o que Vou te falar aqui Eu nunca Eu nunca reparei Mas eu nunca vi aqui Entendeu? Agora eu vou começar A reparar mais Mas você não Você não acha fácil Você entende que no Brasil Você vai na loja especializada E você vai encontrar ele Já nas primeiras Pateleiras Aqui É difícil você ver Assim Disney Como o quadrinho O Disney O Disney De sempre Pateta Mickey Escambau Mas você encontra ele Muito mais fácil Do quadrinhos velhos Deles No mercado de segunda mão E aí O preço pode variar E vem cá Mônica Você acha aí fácil? Eu vendo tudo Quem dera Eu ia estar ferrado Se eu fizesse isso Porque Esse mercado aqui Brasileiro aqui Não ia querer comprar Ia querer gastar cerveja E outra coisa Ia gastar dinheiro E outra coisa Mônica E não se acha Então também Pô Quem dera Mônica Chicomento Cascão É que tem uma linha nova Da Mônica Que é umas gráficas novas Com os personagens Reinventados Assim Com a abordagem Mais adulta Entre aspas É mesmo né? Eu não sei se Você já chegou a ver É gráfica MSP O selo Que eles deram o nome Mas tipo O astronauta Em vez de ser o astronauta Aquele no formato do ovinho É uma história De ficção científica Com traço Se aproxima mais Do quadrinho europeu Assim né? Então E tem saída boa aí? Tá caralho Fez muito sucesso aqui A Mônica É muito forte Aqui no Brasil Mais nostálgico né? Mais a galera da nossa idade Imagina Compra A molecada não compra Não não Esses mais adultos Que o Pá tá falando Mais a galera da nossa idade Que é uma É uma história mais adulta Mas o quadrinho da Mônica E o Mônica jovem Vem de pra caralho ainda É isso aí Então não mudou não Na minha época Eu lembro que Era Nossa Era demais Às vezes eu ia na banca Que não tinha No número tal No novo número da Mônica No novo do Cebolinha Chico Bair Não tinha Tem que esperar Às vezes acontecia É Pode mudar um pouco De assunto Moda porra Muda É Você conversando Com o pessoal Assim mais da sua idade Assim É Eles É Consumiram muitas coisas Parecidas com a gente Por exemplo Eu já ouvi falar que Chegou muita coisa De De Animação japonesa E toksatos Na Europa né Principalmente em Espanha França Como o Jasper É um cavaleiro Dragon Ball Sei lá o que É Tem muita Você conhece As pessoas da sua idade É Tem algum consumo Em comum Que você teve aqui no Brasil E eles lá Cara Vou te falar que Vou te falar que É o custo Encontrar alguém Que tenha um consumo comum Porque Tem muita coisa Por exemplo Você falou aí Desse que você nomeou Dragon Ball Aqui Era Deus Todo mundo Conhecia E conhece Dragon Ball Mas Cavaleiros do Zodíaco Nem todo mundo Mas vamos só Trabalhar por data Tu chegou mais ou menos Por volta de 2001 Tu falou que tá É 99 99 99 Dragon Ball Então aí já era conhecido Já Já era conhecido E Cavaleiros não Cavaleiros era conhecido Mas era muito pouco Era muito pouco Eu gostava Quase Ninguém conhecia Cavaleiros do Zodíaco Consegui encontrar alguém Caraca Vamos trocar ideia Mas era Difícil Muita coisa que chegou aqui no Brasil Vinha A referência de tradução Era o francês Na França é diferente Cavaleiros do Zodíaco na França Era popular pra caramba Você lembra Não fala Desculpa Você lembra de um desenho de futebol Que era o Super Campeões Claro 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 Esse aqui Eu vou pular pra caramba aqui É E tipo Mas o nome que chegou no Brasil Não era Capitão de Subasa Era Oliver Era Carlos Era Era o nome europeus Né Aham É Porque esse também Fez muito sucesso na França Aqui ele é É Aqui ele era Oliver Ibenji Caralho Filmo de sessão da tarde Esse título Olha Oliver Ibenji Tipo Mas o Sanson Isso que o Pato perguntou Jaspion Jiraya Tu sabe se a galera conhece Zero Zero Nem por curiosidade Por ver Power Ranger A galera Power Ranger Power Ranger sim Porque Power Ranger A dinâmica que teve Power Ranger Foi totalmente Diferente de Jaspion Spectrum Man Já americanizou mais Né Teve aquela versão Né Que os Estados Unidos Entrou na jogada Também E aí popularizou mais E aí Aqui chegou Mas não pelos Estados Unidos Chegou um pouco Pela versão Pela cultura nerd mesmo Porque a galera gosta De cultura japonesa E aí chegou Por isso Mas eu Ficava Porra Jaspion Jiraya Eu não conheço Jiraya Eu não conheço Jiraya Aqui Gente mano Flash mano Nada disso Pra não dizer Que não tinha um deles Era o Caralho Aquele Que era um besouro Caralho Tinha o Giban Black Kamen Rider Black Kamen Rider Sim Porque Porque o O mangá do Black Kamen Rider Aqui Nas lojas de mangá Vendia Então eu conhecia Mas eu Aí Essa aí Eu não sei dizer Com certeza Mas eu acho Que a galera conhece Black Kamen Rider Mais no mangá Do que na série E E Chaves Chegou Cara Você tirou Você leu O meu pensamento Eu ia falar Chaves Tipo assim Chaves aqui É um alienígena Quem sabe o que é isso Agora Como tem muito Imigrante aqui também E muitos Da América do Sul América Latina em geral Aí quando você fala Com mexicano Com argentino Com chileno Que o nome É Chavo Delocho Aí todo mundo conhece Seu Madruga Que era Como é que é o nome Dom Ramon Dom Ramon Dom Ramon Dom Ramon Cara É É demais Tipo assim Isso aí Chaves aqui Ninguém conhecia Não passava aqui Não tô falando Que a gente Que nós somos melhores Mas eu vejo Que a gente foi Realmente bombardeado Por muita coisa Cara Que Porque tipo assim Eu fico pensando O que que era popular Aí na Europa Aí eu digo antes Até mesmo De tu chegar Talvez Tartaruga Ninja Que foi um fenômeno Heyman Né Acredito que o pessoal Conheça aí Thundercats Né Mas A força aí também Das questões nacionais São muito São muito fortes também Né Desenhos nacionais Existe esse negócio De desenho nacional Tem muito Desenho nacional Tem muito Desenho nacional E Por exemplo Tem um Que talvez vocês conheçam Que ele é velho Pra caramba Mortadelo e Filemon É de uns magrinhos De uns velhos magrinhos Uns velhos magrinhos Mortadelo e Salaminho Eu acho que é aqui É mortadelo e Salaminho Isso Mortadelo e Salaminho Isso aí Era no Brasil Isso aí Mas tipo assim Você encontrava isso Em outro lugar Tinha um desenho europeu Que era Spin e Hércules Que era um gato e um cão Que passava na TV Colosso Esse desenho era bom pra caralho Eu não sei se era exatamente espanhol Spin e Hércules Como é que era o Era o que era Um gato e um cachorro Não É Eles viviam Eles eram amigos Mas estavam sempre passando Uma perna no outro Era basicamente isso É todo mundo Não é nem antropomófico É no mundo de cachorro e gato E outros animais Existem ali e andam Normalmente Tem alguma influência Influência maior Por exemplo Da França Do que A França nisso Tipo assim Vamos lá Espetor Espetor Bujinganga É francês Mister Magu É francês Asterix O Asterix é francês É Os Smurfs É francês Acho que é belga É Acho que é belga É quase Belga Belga e francês Ô Sam Eu tô mandando Eu tô mandando no chat Tô mandando no chat A foto do Spin Hércules aí Pra tu ver o que que é Olha aí no chat Pra tu ver Essa parada tosca Que era maneiro É Era ele tosco mesmo Caraca não Cara Isso aqui Isso aqui Não sei o que que é Isso aqui não Mas é cara Tipo assim Então tipo E é maneiro Os nomes Tipo Sabe como é que é Smurf Como é que eles chamam O restaurante Não Smurf Estrom Estromf Les estromf Caraca Esse cara engasgou Imagina como é que é Papai Smurf Ou Smurf Puta que faz Puta Mas vocês tem muito Pode falar palavrão Pode 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 falar palavrão Principalmente em espanhol Pra gente aprender Mas tipo assim Foder Me cago na puta Puta madre Ou agora em catalão Por favor Se tu souber Pô Na merda A merda é merda mesmo É merda mesmo Dizem que o catalão É mais próximo do português Cara O catalão Parece muito com 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 português No começo Depois Você vê que Ele não tem nada a ver Mas ele no começo Ele parece muito Cara O catalão é tipo Uma mistura Uma sopa Você pega um pouco Pega o espanhol Um pouco de francês Tiquinho de italiano E uma pitadinha de português Faz essa sopa E sai essa porra Que eles falam aqui Porra Não tem nenhuma influência Do árabe Porque a influência árabe Que vocês tem aí Deve ser gigantesca Andaluzia sim Andaluzia no sul Sul da Espanha sim Muito Muito Mas tinha Era filmagem de Game of Thrones Lá no Pô Filmaram Game of Thrones Na Espanha Em vários lugares Inclusive um aqui perto De Barcelona Em Girona Que é a cidade da Que é onde eu tava Esse povoado que eu falei Que eu tava É Giromba É Giromba É Giromba É o Giromba Era um castelo lá Um povoado que eles fizeram Lá em Girona Que é maneiríssimo Eles fizeram no País Vasco Também Em Sevilha Vários lugares Eles usaram Acho que Quatro Toledo O Westwood Também Eles filmaram No mesmo local Que eles filmaram Game of Thrones Eles filmaram Uma cena Da terceira temporada De Westwood Pra fazer Na segunda Saiu Até o Até o Weston Spaghetti Faziam filmes Aí Os italianos Muitos Agora Deixa eu fazer Uma pergunta Aqui Sanderson Já que eu até Puxei esse assunto Que a gente tá falando Aí A produção Cultural Aí Nerd Né Quadrinho Filme Como é que funciona A televisão Na Espanha Ainda existe Um bloco Infantil É Tudo é Legendado Tudo é Doblado Como é que funciona Essa parte Aí Como é que é Fala Tem muitas Produções Locais Assim Né Não sei se tem Novela Drama Séries Filmes Tem a malhação Na Espanha Cara Tem as coisas Que é melhor Deixar quieto Agora Pode falar Pode falar Não Eu vou falar Uma parada Que de repente Pode parecer Um pouco Pouco Pedante Mas graças a Deus Não tem não Aqui quando chega Novela É novela mexicana Alguma brasileira Chegou a passar Vinha Brasil Morando Morando com açucas Não passou Não passou aí Produção portuguesa Mas o horário Nobre Assim De seis Às dez Da noite É Telejornal É Telejornal E Cara A programação Da televisão Calma Deixa eu Organizar isso aí Começa pelo seguinte Assim Quais são os canais Quantos canais Abertos Existem na Espanha Nossa É muito Porra Sei lá Setenta Mentira Sério Canais abertos É Tipo Globo SBT Bandeirante É Caralho Só que cada uma Ou Não Gerão Gerão Porque aqui tem muita Tem as televisões nacionais E tem as televisões locais Também Tipo assim Aqui na Catalunha Tem uma porrada De canal catalão Entendeu E que você só vai ver Na Catalunha Você não vai ver um canal Esse canal não vai pegar em Madrid E vice-versa Canais Passam só em Madrid Passam aqui Ou País Vasco Ou na Andaluzia E tal Mas tem muito canal aberto Nem se tu tiver uma parabólica Passa ou já passa Não Com parabólica passa Com parabólica passa Ah beleza Beleza Mas o canal aberto Tem muito canal Mas vamos Aqui tem seis canais principais Nacionais Mas é o que eu te falei Não são os únicos Tem muito canal Tem canal Mas pegando esses principais Mas pegando esses principais Como é que é o horário nobre Como o Pato falou Horário nobre Fazendo uma comparação aqui Com o Brasil Horário nobre seria A partir das seis da tarde Tá dando ainda programa De alguma reportagem Alguma coisa Ou Aqueles gostam muito de fofoca Então tem canal aqui Que é Que inclusive um deles É do Berlusconi Que é só fofoca É fofoca o tempo inteiro Tipo assim É da vida A vida do rei Do príncipe De não sei o que E que a fulana saiu com fulano Que não sei quem Traiu não sei quanto Teve um dia Até tu Se surpreendeu Que passará uma fofoca Da tua vida Que só passa Porque porra Vai ter fofoca É rede TV Daí É rede TV Tipo Com uma programação 90% Indicada a isso Aí eles tem a versão Fofoca Deluxe Fofoca Deluxe Nossa Fofoca esportiva Tem também Infelizmente Tem também Agora também aqui Tem um programa De televisão aqui Que ele passa É notícias de esporte Tipo assim É bloco de notícias Eles fazem as notícias gerais Aí falam A meteorologia Isso também é uma coisa interessante Que a meteorologia daqui No Brasil São três pinceladas Vai chover ali Vai chover ali Vai fazer sol ali Pronto Acabou Temperatura e tal Aqui eles vão Ah não sei o que Nuvens não sei o que O vento da Tramontana Aqui não sei o que Não sei o quanto Vai agora na região Não sei o que Tipo a meteorologia Pode demorar Dependendo do canal Do notícias Ele pode demorar De 15 a 20 minutos Caralho Tranquilamente Tranquilamente Você termina Mestrado em Climatologia Fica sabendo já Quando tu olha pro céu Caraca isso aqui Vai ser nuvens Trombosas Estratos cúmulos Vem aí Aí tipo Aí tem a sensação de esporte Aí tem um canal aqui Que é mais sensacionalista Que é São dois na verdade Um deles é Obviamente o canal Do 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 Bello Scone Que é o Telecinco E um outro Que é do mesmo grupo Que é o 4 Quando chegam as notícias Os caras Fazem umas paradas Que tipo assim Isso sim Me dá muita raiva E em 20 anos Não mudou Essa caceta E olha que o povo aqui Adora futebol É fanático Futebol também Eles falam Da besteira Tipo assim O Cristiano Ronaldo Não se entendeu Com não sei quem E ao invés de falar Do jogo Do jogo em si Quanto foi o jogo Os gols E tal Não sei o que Eles ficam dando Mais importância Comentáriozinho Com a mão fechada Do Cristiano Ronaldo Pro Pro zagueiro Do que Do que o que aconteceu No jogo Tática de futebol Eu já vi alguma coisa Nesse sentido A gente faz uma dramatização Põe uma trilha sonora Põe Totalmente Uma narração Ah não sei o que E qual era O nome Achigurito Como era o nome Do apresentador Tiringuito 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 Já foi piada Num grupo De whatsapp Meu assim Esse é o programa Mais Boteco Tipo assim Imagina o boteco O Milton Neves Nossa É o boteco O pior frequentado Da Espanha Numa televisão Em rede aberta Então o nego E nego tudo Pra lá de Bagdad Aqueles caras Não estão normais Tem nego ali Tem colaborador Que vai ali Que ele não vai normal O cara ali Ele Fez alguma coisa Antes de entrar No Ao vivo Porque não é possível O cara fazer aquela Ênfase toda Então tipo assim Os caras vezes E aqui é aquela coisa Que tipo Nego um Passa por cima do outro Falando São quatro falando No mesmo tempo Você não tá entendendo nada Caralho É o Wikicast É o Wikicast Do futebol Dessa porra Puta É mesmo Caraca É porque ele nunca viu Como é que é o nome Do lado daquele O pato Treino do norte Como é que é o nome Trembala Trembala Caralho Mas então Voltando Voltando pro lance Do lado do nome Então vai Notícias E aí passa Dependendo do canal Passa um Uma reportagem De não sei o que Um programa especial De não sei quanto E depois um filme E o filme é legendado Ou é dublado Não Ele De versão original É assim Se vocês não fizer nada Ele é dublado Se você quiser Você coloca O Versão original De legenda Caralho Dá pra botar a legenda E o filme É tipo Tecla SAP Sim É tecla SAP Só que tem a legenda Mas tem a legenda maneirinha Não é o close caption Não A legenda mesmo Não A legenda mesmo Caralho Que foda E esse recurso Tá há quanto tempo aí Já Ah Muitos anos já Cara Vou te botar Não Eu digo mais da legenda Nem do SAP Não A legenda Ah cara Vou te falar Que desde que eu cheguei aqui Um pouco depois Não vai Uns 15 anos Vai 15 anos Porque é uma parada Que também queria entrar É lance de cinema É lance de versão original É o seguinte Pessoal aqui Eles Viveram Bom Como a gente No começo A gente via sempre filme Sessão da tarde E tal Não sei o que Você tinha que ver Dublado Sim Até depois É que a gente podia Optar por versão original Aqui eles cresceram a vida inteira Vendo dublado Então Eu lembro quando eu cheguei aqui Pra você achar um cinema Com versão original Você tinha que suar a camisa Era um pouquíssimo cinema Com versão original Agora não Agora tá muito mais equilibrado Agora você consegue achar Tem muito mais cinema Com versão original E Mas o dublado aqui É o que manda Mas a dublagem É uma qualidade boa Que nem aqui no Brasil Papai Eu vou te falar que Não Eu vou te falar que É muito boa É muito boa E tanto que Quando eu voltei pro Brasil Primeira vez E eu vi dublado de novo Eu falei Caraca Tipo assim Tá uma parada Tem dublagem nossa Que são ótimas E vozes também Que são maneiras Mas tu olha assim E faz a comparação E faz Caraca A mulher mexeu a boca E não saiu do som Ou o contrário A mulher A mulher Não mexeu a boca Que saiu um somzinho ali São uns detalhes bobos Mas Mas tipo Ah não sei cara Não sei vocês Mas eu Não tem comparação Versão original Versão original Ainda que saís Em japonês Coreano Árabe Versão original Cara O sentimento da parada É ali E a voz É que eu sou Eu sou mais Defensor de dublagem Por vários motivos Eu penso Não só por gostar Mas eu penso Com um cara Que não sabe ler E o caralho é quatro Eu dou o valor Também é parada original Mas porra Com esse dublador Pra caralho Para na rua Tira o foco Se tu percebeu Eu não falei né A abertura aqui É feita pelo Garcia Júnior A voz do He-Man Eterna a voz do He-Man Então tipo Que assim Eu defendo A dublagem Eu só acho Que óbvio Tem que ter a qualidade E tu tem que ter a escolha Síndrome de um síndrome de vira-lata Então tipo assim O cara Ele quer falar o inglês Perfeito E aqui E aqui E aqui tem uma moda Da galera Ai não é M&M É M&M's É M né Ai não é Gucci É Gucci Não é É Starbucks Então tipo assim O brasileiro Ele tem essa síndrome Aqui Assim o Pato Eu vou falar pelo Pato Se eu não estiver falando certo Que eu estou falando o nome dele Ele me corrija Mas tipo assim O Pato Como você falou Ele acredita na parada Da imersão A grande maioria dos brasileiros Quer ver em inglês Pelo pretenciosismo Só sabe Ai eu vejo em inglês Porque Ai sabe como é que é né Tipo assim Ai o cara está falando De velozes e furiosos Sabe Tipo assim Aham Aí o pessoal O pessoal é pretencioso Assim também Com o inglês Né Ou não Aqui cara Se você for escutar Em inglês aqui Nego falando Agora Nego está Nego está Tentando Falar um pouco melhor Mas tipo Para um pouquinho mais Mas tipo assim Eles estão meio que Eles gostam da língua deles Realmente Porra O rapanhol é A segunda maior língua do mundo Aham É Bom A nível de popularidade Chinês não conta É No ocidente Mas é Mas eles tipo Sabe como é que eles chamam U2 aqui U2 Ah a banda U2 tá A banda É Olha É Lê E o tu Lê A O nome O dois O dois Eles chamam de o dois O doce O doce O doce E a palma pro culo Como dizem aqui Tipo O doce Eles fazem muito Isso não tem como O espanhol que fala Inglês bem também Ele não consegue tirar isso É uma coisa cultural mesmo O S Toda palavra começa com S Eles não conseguem começar com S mudo Eles tem que começar com S Então por exemplo Rolling stones Rolling Rolling Com R e R Rolling stones Speak in English Yes I can speak I can speak Speak Sanderson Sanderson Nossa Meu nome Se meu nome já era complicado de falar no Brasil Aqui então Por isso que eu falei Sam Sam E pronto E mais fácil Não tem erro Daniel 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 Porra Quantas vezes já fizeram essa brincadeirinha Comigo também Seguindo aí na TV Aí tem muito reality show também Esses formatos Que tá no mundo todo aí The Voice Sigmask Tem 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 Europeu bota essas merda né Europeu Muitos deles Muitos programas desses São inventados por europeus Principalmente por holandeses Conseguem Gostaram de inventar isso O Big Brother O Big Brother né Foi Demol né É Demol É holandês E do Big Brother Nasceu uma penca de programa MTV Não existe mais A nível de música O MTV é só reality E reality Cada um pior que outro Pelo menos aqui Férias com ex Nossa Férias com ex Troca de mãe Troca de vizinho Troca de cachorro De papagaio Meu papagaio É meu age Sacou? É Essas merdas assim E a gente pensa que tá fodido aqui Que pariu Então eu queria falar no começo Quando vocês perguntaram Na televisão Televisão Graças a Deus Que existem Agora as plataformas Porque eu Tento evitar ao máximo Ver televisão Meu consumo é Youtube Netflix HBO Prime Eu não Perco o meu tempo Ficando Filme Começa o filme 11 da noite O filme de 2 horas 2 horas e meia Acaba 3 da manhã 2 da manhã Dependendo do filme Porque O comercial aqui Ele é eterno Comercial não é quando no Brasil Você vai dar uma mijadinha Tem comercial no cinema também Ainda aí? Só no começo Só no começo Eu tomei um suje Quando eu fui na Alemanha E tinha comercial No começo do filme Uma hora pra começar o filme Não É um saco Tipo Blá 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 O meu comercial Você vem na TV Eu tô aqui no cinema Pagando pra ver Uma parada maneira De qualidade Vem a porcaria Da Vodafone de novo Falar que tem que fazer isso Vá Pro inferno Sacou? E aí comercial 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 E depois um trailerzinho Veio Treleza A trailer é padrão Mas comercial Não ferra Comercial E aí Quando a primeira vez Que eu liguei a Netflix E caraca Tem comercial aqui Maluco Isso aqui Tem alguma coisa errada aqui Isso aqui vai dar ruim Em algum momento E graças a Deus Até hoje Zero E continua assim Mas na TV Chega a ter Produções ficcionais Séries Sim E muitas La Casa de Papel Que foi um bombo Aí no Brasil É uma escola da TV Aí né Não Passou na TV Primeiro Ah então É original de televisão De um canal Como era aí Ela é original de televisão De uma dessas seis Que eu te falei Aqui tem a Eu falei que são seis TVs principais Olha só Como é que a parada É muito difícil saber La Uno La Dos Antena 3 4 Tele 5 E La Sexta O TV 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 É a televisão espanhola Que é La Uno TV TV É a televisão espanhola E ela tem La Uno E La Dos TV É um e TV É dois Entendeu Mas eu Essa TV Não tem nada a ver Com a nossa TV Não Ah sim É de educativa É Exato E aí Tem essas seis Digamos Principais Mas aí tem uma penca Que eu falei que são mais assim Tem uma TV Por exemplo Antena 3 Antena 3 Ela é um grupo Que ela também é dona da Sexta E ela também é dona de Pelo menos mais três canais Entre aspas importantes Que é uma que é nova Que é um canal Supostamente voltado Para o público mais feminino Que passa um pouco mais Passa novela turca Passa novela mexicana É onde passou alguma novela brasileira É onde passa séries Tipo Anatomia de Grey É Séries mais Passa de De outros países da Europa Muito Muito É série Tem série francesa Série Sueca Série Norueguesa Coisa americana Muita coisa americana também Pega um pouco de tudo E coisa turca Também Tá um pouco Um fenômeno esquisito Que eu não sei explicar E faz uns dois anos aqui Que tá muito popular Nesse 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 canal E na Antena 3 Que seria o canal principal De rede aberta Tá passando novela turca E tudo dublado em espanhol Aqui chegou a passar também Você pode ver Acho que na bandeira Na bandeira Ô 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 Tá passando novela turca Também Dublado em espanhol Às vezes Eu lembro que uma vez aqui Eu comprei um jogo Que o Battlefront O Medofono Não Foi o Medofono Eu Caraca Não conseguia botar Nino do Versões não E eu procurei 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 E acabou que não tinha Mas porque eu comprei A versão digital E só vem em espanhol Porra Passava jogo E tem jogo em espanhol Tudo bem E como é que Os jogos Vem em espanhol Desde o Nintendinho Super Nintendo Mega Drive Já é espanhol Né Todos os jogos Cara, aqui não Aqui Nessa época Bom, no Nintendinho Não peguei essa época aqui Mas Super Nintendo Alguma coisa eu vi aqui Eles eram em inglês Tinha a versão espanhola também Mas era já atualizada aqui Tipo assim Era mais fácil Encontrar a versão Em inglês Do que em espanhol A nível de áudio Mas as legendinhas Obviamente Em espanhol E te faz uma pergunta Já que tu falou Das plataformas aí Qual Como é que tá A adesão Como é que tá a adesão E qual o valor Da Netflix aí Que aqui Quanto que tá a Netflix Netflix é 9 euros Aqui tá Quanto, Pato? Eu tô pagando Acho que Eu tô pagando No plano básico Acho que o mais barato É 26, eu acho O HBO É o mesmo preço Todas tem mais ou menos O mesmo preço É 8,99 É 7,99 E aí a HBO Adoriu legal E aí também tem Esse lance De você pagar um pouco mais E pra ter até 3, 4 usuários Você pode compartilhar Mas esse é o preço Que eu tô falando É o preço unitário Ah, eu lembrei De uma série catalã Que chegou a fazer Algum sucesso aqui Pelo Netflix Aquele Merlin Ah, é Essa é uma série catalã Que fez sucesso Pô, ele fez sucesso No Brasil Não sabia não Sim, tá passando a versão A segunda parte agora Que é só daquele rapaz lá Na faculdade Que é o Merlin E tem um Tem um subtítulo agora Muita gente viu Pela Netflix, né A Netflix Muita gente vê agora Conteúdos Não americanos, né Internacional Mais europeus Ou asiáticos, né É Série japonesa Coreana Vamos fazer Vamos fazer Pelo que interessa Agora, Pato Como é que tá O K-pop Fala, fala Depois eu falo Não, eu ia fazer De música É uma pergunta De música mesmo Então como é que tá O K-pop aí Não Deixa eu perguntar Os cantores latino-americanos De regatom Fazem muito sucesso Mesmo aí Ô, desgraça De Sonora Putz, cara Jay Bavin Maluma Essas coisas assim Nossa senhora Vai ter inclusive Show desse treco aí Acho que agora Vamos fazer a pergunta Que vale A Anitta Realmente tá fazendo Sucesso aí Cara, graças a Deus Não Chupa Eu falei que a Anitta Não tem sucesso Internacional Caralho Ó, óbvio que Assim Tu vai em balada Essa última música É feia, né Balada brasileira Sim, obviamente Mas Mas é Anitta aqui No país No país, não Fala Anitta Um ou outro Vai conhecer Reggaeton Reggaeton Todo diabo conhece Todo mundo conhece Reggaeton Tipo assim Eu achava que essa parada Deve chegar Vai ficar Vai ser uma modinha Da hora E vai sumir Cara, já se foram aí Cinco, seis anos Eu acho E esse inferno Só piora Desculpa se vocês gostam Eu Não, não, não Eu odeio Na verdade Eu sou indiferente Porque eu não conheço tanto É só o Despacito E eu sei Os nomes principais Que estão Onipresentes Mas Eles não fazem Tanto sucesso Aqui no Brasil Quanto no resto Da América Latina Então E aí Na Espanha Os principais artes Cantores É aquela Rosalia Mesmo É, não Rosalia é forte Pra caramba Aqui Ela é muito forte O Eros Eros Deu silêncio Ainda é muito famoso Caraca Boa Boa Isso aí Isso aí Isso aí Música de igualidade Isso é rock Eu sei A gente pode comparar Com o nosso rock É como sei lá Como se fosse um Barão Vermelho Legião Urbana Não Porque Legião Urbana É um caso a parte Eu gosto do Acenda Um CD deles Que meu pai trouxe Daí Por isso que eu conheço O Eros Deu silêncio Tem É o do End Maldito do Ender Maldito do Ender Pô Música É música Foda do caralho Muito maneiro É Você vê que é Colombiana Mas a Shakira Mora aí Shakira mora aqui Ela namora o Namora o Piquet É E o K-pop K-pop tá fazendo sucesso Mais do que o Anitta Aí É Traduz Por favor Música popular coreana Ih, não faz sucesso Ou só BTS Opa, peraí BTS Que chama aqui BTS BTS Eu já ouvi isso em algum lugar já Mas alguma outra BTS, né Eles põem BTS BTS Ah, acho que eu conheço a Twice Como é que é o nome lá do outro Se está Mas essas já todas acabaram Já, eu acho Mas é muito molecada, né Que deve ouvir Ô, Santos Tu tem filha, não tem? Sim, tem duas Uma de sete Que vai fazer oito já E outra de quatro Então, vamos pegar de sete O que que a molecada dessa idade Está curtindo aí na Espanha Que é essa morte Canal de YouTube? É Não, não É É Aqui tem um canal Que a gente vai entrar um pouquinho Naquele papo de antes Que você perguntou De canal especializado, né Aqui tem canal especializado De desenho Tem Tem pelo menos Aberto, aberto Tem pelo menos Então, não tem TV a cabo aí, né Não, tem Tem TV a cabo Porque a TV a cabo aqui Ela Ela pega Os canais americanos É Tem dois tipos de TV a cabo aqui Tem TV a cabo que ela é Seria a parabólica Vamos botar assim Que ela pega canais Alemães Franceses Portugueses Valeu Algum canal É É A Globo Record É É É Algum canal também Caracol TV da Venezuela Algum canal também Da América Latina E algum canal Al Jazeera Algum canal chinês E muitos da Europa E o canal Como se fosse A Sky Entendeu Que você pega Pra ver Futebol Fórmula 1 E tal Além de HBO O futebol não passa na TV aberta Agora já não Antes passava Não passa mais Futebol na TV aberta Só passa O único futebol que passa na TV aberta Agora é a Copa do Rei Seria a Copa do Brasil É o único E vamos ver até quando Porque esses filhos da mãe aqui Eles capam tudo Antes passava tudão Passava Campeonato Espanhol Passava na TV Aí eles começaram a ir capando Aí tipo assim Jogo do Barça Do Madrid não passa mais Ou O jogo importante Não passa mais Tipo porra Aí tu vai ver um Barça Levante Aí se passava O pessoal faz o que? Vai pro bar? Pro pub? O pessoal vai pro bar O pessoal vai pro bar O pessoal vai pro bar Ou quem tem Ou vai pra casa De quem tem Assinatura Ou assina Ou tem obviamente Aquele gato net também Que tem nego Que pega o cartãozinho E faz Aqui também tem Vão com a troa Bom, bom, bom Mas aí voltando Tu falou do negócio aí Do canal infantil Que é segmentado Que tuas filhas assistem Então elas assistem Tipo assim O conteúdo Estou falando Os desenhos Aham, aham Patrulha Canina Peppa Pig Benny Holly O Mundo Bita chegou aí? Tu conhece o Mundo Bita? Não Lucas Neto Chegou aí? É conversa de paz Eu conheço Mas não Não se graça Deu não Então são os mesmos desenhos Que estão aqui O William tá nessa onda Agora é o He-Man Chega a fazer sucesso É que Eu vi uma reportagem Aqui em Portugal É Eu acho que Até o bigode Passa a reportagem Tá tendo muita influência De youtuber brasileiro Em Portugal Por causa do idioma Chega a ter influência Muita de Da América Latina Que fala escoel Tipo Tem influências Mexicano Argentino Chegou a ter Chegou a ter Chegou a ter Mas antes Tipo assim O que vocês falaram antes Do Malhação O que tinha aqui Era o Rebelly The Way Que é o Rebelde Que aí no Brasil também teve 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 Inclusive teve a versão Brasileira do Rebelde Se não me engano Teve Que é o cara Que tá participando Do League Brother agora Que tá cotado pra ganhar Mas o influencer Assim de internet Claro Você falou Rebelde Tem os caras Do reggaeton Mas Os influencers De internet Não chega a ter Impacto Não Aí É porque Eu não deixo elas Verem a internet A não ser Netflix Infantil Tipo assim Youtube Elas só veem O canal total É o único canal Que elas podem ver Internet Agora Agora Deixa eu fazer uma pergunta Que eu lembrei Que eu ia fazer É Pegando tua vivência No Brasil E tu chegando Em 99 Aí Na Espanha Como é que Tu até citou agora O espanhol É o segundo idioma Mais popular Do mundo Como é que é Pra chegar Não só Conteúdo De livro De livro Ou quadrinho Mas como é que É pra chegar Tudo em espanhol E a cultura Tu se sente Muito mais Bombardeado Por livro Por quadrinho Por música Até por estar Na Europa Também Em relação Ao que tu vivia No Brasil Porque assim Eu vejo Que muitos livros Não são lançados No Brasil Mas eu sempre Encontro Similar em espanhol Eu garanto Que se tu pegar Uma parada Pra lidar Argentina Tu consegue Ler tranquilamente Vai ter uma coisa Ou outra De diferença Mas tu consegue Ler o espanhol Do argentino Do México E tudo mais Ou até escutar O próprio idioma Acredito que A diferença Deva ser igual O português De Portugal Pra gente aqui Tu se acha Mais bombardeado Por conteúdo Cultural Ou Isso é uma Viagem minha Não, não Sem dúvida Aqui Você não Não vê Alguma coisa Não consome Alguma coisa Desse tipo Se você não quiser Valeu Agora se você quiser Você Dá uma volta E você encontra Facilmente Facilmente E a galera E adere A cultura A cultura É uma coisa Estimulada A molecada Lê Tipo Tuas filhas Já lê E o caramba Quatro Sim Sim Isso é uma coisa Que realmente A nível de De educação Antes né Vendo de fora Assim Caraca Não sei o que Que oram Mais Intelectual né Vamos botar assim Entre aspas Ah não sei o que Mas realmente Existe essa cultura Assim Até no colégio Mesmo Até uma maneira Como eles Como eles Ensinam assim As crianças Eles fazem Usar a lógica Mais que O decoreba Inclusive Porra Exato Pensar Raciocinar E você vê Um detalhe Assim que eu não Reparei essa parada Minha filha Estava com uns Um ano e meio Ainda E eu Estou pensando Com uma amiga minha Ela está falando Pois é Aqui Brasileira também Ela falou assim Olha só Aqui é engraçado Como os pais Tratam os filhos Diferentes Assim A maneira de Eles não tratam Um filho Como um bebezinho Sempre falando De Falam mais Como uma linguagem Mais adulta mesmo Como se fosse Um adulto Explicando as coisas Mais devagar e tal Caraca Pode crer É verdade Você vê E tem programas Que você vê Às vezes Que parecem Um pouco mais bobo Mais bobo No sentido De mais inocente Vamos botar assim Que é mais América Latina E aqui É solto De uma maneira Mais tranquila A criança vai Aprendendo aquilo Como Beleza Eu sei que isso aqui Vai fazer Isso E se eu fizer Para lá Se eu pegar o peixe E tirar da água Ele vai morrer Ah não é o fim do mundo Ah caramba Morreu e tal Mas foi Porque eu tirei da água Foi a minha Sacou? É uma parada É que tipo Ai meu Deus O peixe morreu Peguei aqui Óbvio que a criança Vai chorar e tal Mas o entendimento Parece que é um pouco mais É Adulto Não sei É um pouco mais maduro Não sei A palavra Não menospreza Tanta criança É Exatamente Isso aí Eu entendo Até porque É o que eu faço Com o William Aqui né Foi proibido Aqui em casa Falar com voz De neném Com o moleque E a tia dele Até com o Pato Aí pode até Talvez falar Que eu tô mentindo Ou não Que às vezes Eu não lembro As coisas que eu falo Mas até o vocabulário Do William Ele não é um vocabulário Tão ruim Às vezes ele sai Com mais sacadas Até por causa Disso mesmo Porque ó Uma vez a tia da Tati Falou que assim Você fala muito difícil Com ele Eu falei Todas as palavras São difíceis pra ele Ele tá aprendendo tudo Então Porra E tipo assim Programa de educativo Agora eu vou pegar Pelo que o Pato falou Até porque Tu me fez lembrar De uma coisa Eu tô botando o William Aqui pra ver Vila Sésamo Os programas Eles incentivam As crianças A pensarem Não é aquele programa Tipo Mongológico Eu vou dizer assim Mas tipo assim Aquela parada Ah olha aqui Vamos fazer ciência Vamos fazer não sei o que Vamos fazer experimento Existe muito essa Essa divulgação aí De ciência E tudo mais Pra criançada Ou a parada É meio bocó mesmo Tipo a Eliana Sei lá Fazendo eu o que O Axuxa Semi-nua Papai do céu Não, não Tem Inclusive Na TV E fora da TV É incrível Como você Qualquer festinha de rua Assim Tipo Aqui é muito Popular As festas de bairro O que seria Uma versão mini Das nossas festas juninas Torra Aquelas festas juninas Aqui do village Porra Muito bom Vendendo o 38 do ramo Com espoleto Pegando O Chaves Festival da Boa Vizinhança Sim Então tipo assim Nesses canais Que eu falei Que são Pra criança Eles tem Tem a parte De desenho E tem a parte Também Que é Mais também De contar uma história Tem um programa Concreto Que é Los Lunes Que são Uns bonecos Lá de Fantoche E Como ela Apresentando Eles contam Isso aqui É história Ou é lenda Lenda de lenda Mesmo Não lenda de caô É história Lenda E falar História Aí conta De repente É história De Da Vinci Aí conta Uma versão Com fantoche Misturada Com desenho A história Dele Aí tem Coisa Que é lenda Tipo assim A lenda De Do monstro Lago Néz Entendeu E tem também Programa educativo Assim De ciência Coisa De De fazer Como fazer Um origami Por exemplo Tipo assim Caraca Um origami Pra uma criança De sete anos Minha filha Chegou em casa Com Fazendo Com os origami Que ela fez lá Nenhum Não consigo fazer isso Tem todo mundo O avião de papel Papel De papelzinho Eu com o avião De papel Assim O avião Todo torto Cai A um metro Ela fez um aeroporto De origami E tu não sabe fazer A porra do avião De papel E também O que eu falei Na rua Tipo assim É muito comum Durante essas festinhas De bairro Ter Que eles chamam aqui De taier Que seria um workshop Workshop de Plantar Uma árvore Para o bosque Para a horta Aqui do bairro Parada para fazer Figuras Com Um balão De encher Paradas assim Que são manualidades E paradas também Alguns exercícios De pensar É maneiro Realmente O cérebro da criança Ela é muito Explorada Mas em vários sentidos De sensação De esquecer A decoreba Entendeu E as vezes Eu tento até Fazer os matemáticos Matemática É matemática É um mais um É dois E não tem essa Então tem que decorar Essa porra É mas tem várias maneiras De fazer a conta Sacou Realmente Tem várias maneiras De você somar É verdade É matemática A ordem dos fatores Até no produto Entende E Meio que para a gente Também se encaminhar Para o final Vou acabar dividindo Esse programa Que está maneiro Em duas partes É Pelo papo Que a gente está tendo Aqui Eu já tive com você Tu acha que Realmente Ser nerd Na Espanha É mais barato Do que no Brasil Porque tipo assim Eu vou te dar um exemplo Agora que a gente passou Aqui no Brasil A gente tem umas Três versões lançadas Do Piada Mortal A famosa história Do Alamor Do Coringa E o Batman E a última Que lançou agora Tu lembra Pato O preço que eu falei Estava 200 reais Uma porra dessa assim Tá vendo Não lembro Era alguma coisa 200 reais Sanderson A porra do quadrinho Quadrinho que tu Encontra ainda na Amazon Que eu paguei Na primeira vez Que saiu capa dura De 19 reais Ele falou que o mais caro É o que Volta de 70 É 70 euros Que daria o dobro É só ver que o salário mínimo É parecido Em números absolutos É mil e pouco euros Mil e pouco reais Só que tu vê O quanto come O Netflix lá É 8 euros Aqui é 26 Então Proporcionalmente Já vai ser muito mais caro Pois é É Infelizmente É surreal A diferença Assim Tem nerd aqui É mais barato Que aí Mas não é barato Porque é uma parada Que eu tava pensando Esses dias assim Agora se vocês me permitirem Eu vou fazer uma mini filosofia Uma parada Que eu tava pensando Eu falei Cara, o que será que essa porra A gente tá pagando Assim Tudo Tá acontecendo assim Então Tudo que tá sendo Vinculado com O mundo nerd Tá tendo mais saída Pra quem gosta Realmente E pra quem não gosta Porque é uma espécie De moda Mas é uma moda Que tá durando Um pouco mais De tempo Do que Do que Do que seria o esperado Costuma ser uma moda Então Essa nostalgia Que afinal de contas Realmente quem aprecia Isso de verdade É a gente Que teve o boneco E essa vivência Na infância Então você ter hoje Um boneco do Tannercat Um Lion Caraca O boneco desapareceu Perdi o boneco Eu dei, sei lá Mas porra Se tivesse o Lion de novo Caraca Eu pagaria um Precinho Um 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 De preço Que for Entre aspas Então as coisas Estão ficando Cada vez mais valorizadas Você antes não encontrava Um boneco Do 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 Homem-Aranha mesmo Por exemplo Que é um dos mais populares De todos Pelo menos aqui É Você já viu o boneco Do Homem-Aranha antes Porque Trocada Você comprava um Agora o boneco Do Homem-Aranha Já vale um pouco mais O preço É aceitável Mas tipo Pô E um boneco velho Tassaruga Ninja Sacou? O nego tá pagando aí Trinta contas Quarenta contas Dependendo do qual for o boneco Então tipo assim Preço É uma coisa Relativa Porque tem preço Tem boneco Então pô Nessa loja que eu falei aqui Tinha um boneco lá do Do Bullseye Wolverine Thanos A doze e noventa e cinco Treze e noventa e cinco Mas também tinha boneco de trinta euros Isso novo na caixa Agora tu vai pegar o original Da época Da nossa época Dos anos oitenta Noventa E você pode achar tranquilamente Um boneco por Duzentos euros Caralho Sacou? Eu vou aproveitar Que tu tá indo Pra essa Pra essa linha Vou te perguntar É fácil achar Super Nintendo aí Pra vender Mega Drive PlayStation 1 É fácil encontrar E é barato? Game Boy Era mais barato Antes Até que Algum Sem vergonha Descobriu Que a gente tá pagando O que eles peçam E Mas é Não é difícil Fácil Fácil não é Mas não é difícil Até inclusive Fizeram versões Novas Fizeram o Nintendinho Já com um monte de jogo Na memória Aí no Brasil também saiu Tanto o Nintendinho Como o Super Nintendo Hapsberry E aqui saiu também Não o Classic Mini Classic Ah tá Não Oficial pela Nintena Dizem que era Falsificado lá Não não É original Mas só que é tipo A versão nova Até o controle É pequenininho mesmo Então tipo Isso tem O mercado E é fácil achar Mas o preço Ele pode variar Você pode achar A partir De 50 euros Não não Mas eu digo Super Nintendo Da nossa época mesmo É fácil de achar Original É Sim É fácil Quando tu diz Original Tu diz o que? Usado É isso que eu quero saber Usado É da época Não é Não é É Não é Original É relativamente fácil É relativamente fácil Entendeu E existe esse mercado Da galera Queria comprar Existe pra caramba Lembra que eu falei Antes que eu fui Com um amigo meu Eu fui no mercado De segunda mão E um amigo meu Foi comigo Ele comprou Final Fight Caralho Do Super Nintendo 50 contas Eu até falei Pra ele ver Ah caraca 50 contas Tá salgado Caraca não Mas vale a pena Muito foda Aí Só que depois A gente lembrou Cara Os Final Fight Eu vou jogar Com minha namorada Não sei o que Pode crer Só que os Final Fight Super Nintendo Lembra Só pode jogar um E não tem o COD Só tem o Guy Não tem o H Não tem o Guy Só tem o H E o COD Puta Tem uma outra versão Com o Guy Com o Guy Exato Final Fight Guy Mas essa coisa De colecionismo É É bizarra É bizarra Valorizou muito 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 Esse jogo Que ele comprou Ele comprou Só o cartucho Sem caixa O maluco da loja Falou Se fosse com a caixa Não ia ser menos De 200 euros Só falar com caixa Aquela porcaria De papelão É a foda Papelão Vem o manauzinho Conta a história Toda As pessoas vão pegando Por exemplo Teve uma época Sei lá Dez anos atrás Era muito barato No Japão Pegar esses Itens usados Só que Então Colecionadores Dos Estados Unidos Até aqui do Brasil Importavam do Japão Esses itens usados Porque Era muito mais barato Só que aí vai Inflacionando lá O preço Eles vão Fazer esse pente fino No mundo Porque hoje em dia Você consegue comprar De qualquer lugar Pois é Sempre vai ter Uns quantos Intermediários No meio E aí vai aumentando O preço E qualquer Vendedorzinho De rua Ele vai abrir o celular E olhar o preço No site No IBA No Mercado Livre Exatamente Exatamente Foi nessa que eu me fudi Aqui numa feirinha Do Cocô Tá aqui Calma aí Deixa eu abrir O meu Mercado Livre Aqui pra ver Quanto que tá Esse jogo mesmo É ruim na hora É ruim na boca É um filho da boca Dá um tapa No telefone dele Assim pra quebrar E não tem internet Acho que a internet Caiu aí do teu celular É foda É foda Porque tipo assim Aqui a gente Eu gostei do que você falou A gente não tá mais comprando Às vezes o boneco A gente tá comprando O sentimento da nostalgia Então tipo Porra O Pato sabe Minhas aventuras De tentar comprar 3DS Game Boy Eu dei a sorte De comprar um Game Boy Aqui no Rio Eu não lembro se foi 300 ou se foi Cento e poucos reais De um cracudo Tipo Veio com um Pokémon E dois Pokémon O Red e o Silver Aí eu vou guardando Aqui umas paradas Mas a gente também Tá sofrendo muito Disso aqui Porque aqui Eu acho que Como tu falou Malandragem tem tudo Que é lugar Mas aqui no Brasil Tá existindo uma malandragem Não sei se existe aí A galera compra as paradas Tipo assim Saiu um novo quadrinho Aqui que tem uma editora Chamada Pipoca e Manquim Aí os caras trouxeram Um quadrinho Do Tartaruga Ninjas Mano Não dá um tempo Parece que esses caras Compram em grande quantidade A parada que Vamos botar Era 80 reais Tá custando 300 No Mercado Livre Aqui Sabe Espera que botar É Pra vender Mais caro depois A galera Inflaciona as paradas Aqui E aqui a gente tem Um problema Que eu não sei Se tem aí As editoras Acabam inflacionando As paradas Então tipo aqui Assim Saiu agora Vou dar um exemplo Saiu esse piada mortal Que eu falei Vamos dizer que é a primeira vez Que tá saindo Tá relançando pela primeira vez Até eles Não Perdão Vou dar um exemplo melhor Em 2001 Lançou o mangá Aqui do Brasil Do Samurai X Ele acabou de ser lançado Acho que em 2002 Estourando É 2002 Um ano de lançamento De mangá Ele demorou Acho que a voltar Pro mercado nacional Uns 5 ou 6 anos Enquanto isso Essa versão antiga Cara Tava inflacionada No mercado livre Então demora muito Pra ter relançamentos Aqui no Brasil Sabe Dependendo do que for E quem compra Quer botar a mão Lá em cima Sabe Então tipo assim Eu não sei como é Que é a tiragem Aí também Se demora muito Se eles veem que tá lançando Eles vão lançando Mais e mais e mais Ou a galera foca Só no mercado de usados Que tu falou Que tem loja especializada Mesmo disso Com aplicativo E o caralho De franquia E aqui a gente tem Esse problema Tipo DVD aqui Que tá morrendo Tu não tem mais Videolocadora no Brasil Aí tem videolocadora ainda? Não Cara Aqui também É peça de museu Mas tem E o legal É que eles fazem questão De manter No caso aqui Tem uma videolocadora ainda Que tá no centro Ela é enorme Realmente Quando eu fui Ela já era grande Pra caramba Já era famosa E eles se mantêm Eu acho que em Barcelona Eu acho que só tem Duas ou três locadoras Mas são já Locadora barra museu Porque é Realmente Quem coleciona Existe a opção De comprar Mas eles continuam Com o lance de alugar E o pessoal Aluga Isso Eu já Não entro Eu não faria Mas tudo bem Tem público Vai Mas é maneiro Você entra na parada É quase Tu respira É quase Tu entra E CD E CD Ainda Ainda Lange também? CD Você encontra no lixo Várias Várias vezes De jogar lixo fora Você encontra Um porrado de CD E alguma fita VHS também Eu Lembro que eu falei antes Que aqui Não tem medo De pegar o negócio de fora De usar A gente joga fora Que eu não estou usando mais Não vou fazer nada Não vou conseguir vender Coloca ali embaixo No lixo Vai passar Antes de passar Deixa ali embaixo Alguém vai pegar Ou vai pro lixo mesmo Eu já me vi Pegando revistinha De videogame Anos atrás Pegando Fui caraca Um monte de revista Que maneiro Já peguei CD Jogo Já peguei também Pra olhar Alguma coisa Gostei Não gostei E tem também O lance Que às vezes Eu coloco Tipo assim Na porta de casa Ah, eu não quero Essa porra Vou deixar aqui Alguém vai pegar Livro Existe um lance Maneiro de livro Reciclável Assim Lê esse livro aqui Não quero mais fazer nada Eu deixo ele Num banco Da praça Que a outra pessoa Vai ler E essa outra pessoa Vai passar pra alguém E assim vai Eles fazem isso direto Direto E vocês tem falta De livros aí Eu vou dizer como Eu e o Assim Eu sou do Da história Né E cara Tem livro Que a gente Não acha Mais aqui Vocês passam Pra esse problema Assim De ficar refém Só do usado Porque Tipo assim Não tem tiragem De livro Então some Não, não, não A não ser que seja Alguma coisa Muito, muito, muito Concreta Assim Muito especial Um livro Que tenha saído Tenha bombado Pra caramba E vendeu tudo E vendeu tudo E tem que esperar A segunda edição Sair Mas aí Sair Entendeu Mas não 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 existe Essa Essa coisa Não Vem cá Vocês estão me ouvindo bem Ou estão ouvindo os bêbados Gritando aqui As duas coisas Caralho Estou quase gritando aqui Um Atomapoculo aqui Não Mas está tranquilo Dá pra escutar na moral Beleza Beleza Fala aí Pato O que tu ia falar É Ah Eu perguntei uma coisa Um aspecto mais da Espanha Assim É Você que está do lado Catalão Assim É Tem um Acertar É Sentimento de rixa Assim Com Madrid Com Nossa Rapaz O orgulho cultural Ou algo do tipo Tu vê Muito Muito Acho que até a própria Rosalia Eu acho que ela é da Catalunha Ou Basca Alguma coisa assim É Quando tem um artista Uma personalidade Assim Que é de uma região É Abraça mais Algo assim 100% Os caras aqui É tipo É Madrid É o inimigo Vamos A comparação seria Um Brasil Argentina A nível nacional Só que Pior No sentido De uma rivalidade Mais de Ódio mesmo Assim Tipo Nego É anti E é anti Assim Eu sou do Real Madrid Aqui Em Barcelona Nego Que é isso Eu gosto de ser do Real Madrid Em Barcelona É muito fácil Ser do Barcelona Em Barcelona Eu quero a polêmica Eu quero a discussão Eu quero o debate Tipo Nego Aqui Nego Alguma coisa Sai do Madrid Nego Olha com o cara Feia Quer de Barcelona Nego Abraça Como se fosse Um bebê Sacou Que não E Isso vale pra filme Pra música Pra série Quando saiu Eu fui que saiu Cara É Saiu Ah Tem uma banda aqui Que é uma banda Catalã Mas eles cantam em espanhol Estopa Eles ficaram Bombaram O país inteiro Acho que Foram pra fora também Mas eles arrebentaram Então tipo Aqui tem orgulho De falar assim Ah Essa banda aí Foda É daqui É nossa Daqui do bairro Daqui do lado Bairro Mil Daqui do lado Os caras Abraçam muito Eu não posso morar Em um lugar assim Eu sou barrista Com Rio de Janeiro Imagina morando Um negócio desse Se ia dar tiro nos outros Aí Matar o caralho Totalmente barrista Não tem um federalismo Aqui O Brasil É o país federalista Os estados Têm certa autonomia Aí Madrid toma muito mais conta Do O governo central É Madrid é capital E aqui Existe também A rixa dessas O dinheiro Que vai pro governo central É distribuído De acordo com Com o que Cada região produz Então tipo Catalunha Produz bastante E Madrid É a capital E a nível de produção Realmente Inclusive Principalmente agrícola Lá não tem tanta Mas lá é capital É como se fosse São Paulo Do Brasil É capital Financeira E aí Existe a rixa Aqui não Porque aqui Os impostos Não sei o que Madrid fica com mais partes Então isso aí É eterno Não vai acabar E inclusive Com esse lance aí Que teve Recente Que ficou muito forte Com o negócio Da independência Desde que eu cheguei Isso Sempre foi assim E antes também Eu não entendia Agora eu entendo Respeito Mas não compartilho Entendeu? Aí é outro papo Mas tipo Porque pra mim Porra Pra mim Quanto mais junto Melhor Quanto mais união Melhor Mas enfim Eles aqui São separatistas Mesmo E Copa do Mundo Aqui Ridículo Toda vez que tinha Copa do Mundo Eu ia ao Brasil Não tem comparação Copa do Mundo aqui Tipo Nada Você não vê bandeiras Na rua Você não vê nada Agora tu vai pra Madrid Vai pra outra parte Da Espanha Aí é outra coisa Aí é clima de Copa Tu vai bandeiras Mas quando ganhou a Copa Nem pra eles tirar a onda Ah também O time é metade do Barcelona É quase todo do Barcelona Esse era o argumento deles Era tipo É metade do Barcelona Metade do time é Barcelona Claro que ia ganhar Sacou? Aqui Porque lá em Madrid Falava na alta Mas a alta metade era do Madrid Mas o jeito de jogar Era do Guardiola É Isso é verdade mesmo Era o tic-tac do Guardiola Mas aí Já era Aqui cara Barcelona Quando perdeu pro Franco Desastre aqui e tal Nesse povoado que eu tava então Nossa mega catalão Eu tava lá Eu era o único que torcia a conta Mas eu fiquei quietinho Pela integridade das minhas filhas Eu fiquei quietinho Só olhando assim Até Às vezes Vibrava Quando eles perdiam o gol Quando os caras perdiam o gol Do Franco Falei Vamos fazer um papel aqui De Meio neutro Meio 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 do Barça Mas Se não Eu tava ali Se eu estivesse sozinho Eu ia gritar Já fiz isso várias vezes aqui Sem problema Nego te olha com o cara feio E tal Mas foda-se Não cai na mão não É Você vai Não é um Flamengo né Exato Tem uns lugares No mundo assim né Tipo Irlanda Irlanda do Norte Existe alguns lugares assim né É Nossa Que a rivalidade É ódio Ódio Minha mulher é grega né Grécia e Macedônia Eles são um tipo também inimigos De sempre Não Eles mudaram até o nome do país agora né É Macedônia do Norte Do Norte Exatamente Que a Grécia não aceitava que eles chamavam Macedônia É Exato Exato E aí A Grécia não passou Foi ele na fase de grupo E a Macedônia do Norte passou E ele veio na Itália Aí eu aviso Aquele moleque Eu falei ó Teus amigos ganharam da Itália aí Eu deixei eles fora aí ó Caputa Teus amigos caramba Já foi pra Grécia Já Já Várias Várias vezes Já foi lá na Doze Casas dos Odíocos também Porra Caraca A primeira vez que eu fui pra Grécia Eu fui com essa visão Caraca Eu vou pra terra dos deuses Cara Isso Muita foda Caraca Tudo que você tocava assim Tocava pedra assim Tocava caraca Isso aqui é Ancestral Porra nenhuma Porra A parede do metrô É tipo lá no No cário né Tá no boteco Vem a pirâmide assim Cara Eu fui Do lado do povoado dela Ela é de Atenas Mas a família dela De um povoadozinho Na costa Uma hora e meia de Atenas E Do lado 15 minutos Do povoado dela Foi onde foi A batalha de Termópotas De Leônidas 300 de Espartas Porra Tem um museu lá Dedicado a A Leônidas Os Espartanos Porra Irado E aí tipo assim No meio do mato assim Uma escultura assim Que foi onde Leônidas morreu Eu falei Caraca Que isso cara Como assim Parada Foda Tá aqui abandonada O museu não O museu é legalzinho E tal assim Tem as tapas de Leônidas na frente Mas realmente O lugar onde ele morreu Eu tenho só uma pedra Falando aqui Já Leônidas Blá 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 Aqui onde foi Onde ele morreu Caraca No meio do mato Tá na vantagem Aqui no Brasil Tu não tem nenhum Resquício Do cuidado histórico Do local Eu pego o centro Da cidade do Rio O centro da cidade do Rio É história Tu respira história Exatamente Mas Tipo assim A galera Caga Não existe Não existe esse sentimento Quando você vai A Europa Eu vou dizer Pela minha perspectiva Eu tive uma vez Na Alemanha E uma vez Na Europa Eu achei muito surreal Quando eu acordei No outro dia Eu tava numa cidadezinha Que tinha uma igreja De pedra É muito bizarro Tu tá num local Totalmente diferente Da tua cultura Do teu viver E tudo mais Aqui é muito velho Aqui é fácil As coisas serem velhas É O Brasil é um país novo Mas tu tem essa Mas tu tem essa Ditoconomia também Do Eu vou falar igual O Pedro de Lara Agora tu tem essa antíntese Do novo Com o velho Aí Aqui não Aí ele se preserva Aparentemente Eu tô falando aí Não é Europa como um todo Aqui não Aqui se eu tiver que quebrar Pra fazer a parada Porra A galera vai lutar Pra preservar o local E tudo mais Aí não Não Histórico Gera dinheiro Tem turismo Vamos manter Só comparar Só comparar As Olimpíadas O que ficou pra cidade A galera concordou contigo É Exatamente A galera Vibrou Não só concordou Como vibrou Ô Pato Não vai longe Vê o Museu Nacional Aqui Pô Tu vê aí É que eu digo Que por exemplo Dizem que a Olimpíada Em Barcelona Revitalizou a cidade Transformou Transformou Todo mundo fala Que antes da Olimpíada Que era uma cidade Uma cidadezinha Uma cidadezinha Uma cidade e tal Mas É Bairros aqui Que se fizeram Por causa da Olimpíada E que hoje São bairros Importantes Partes ali também Que são super turísticas Que antes era bairro de pescador Não tinha nada Algumas Tinha Umas mini favelas Que eles chamavam aqui De chabolas Com umas barraquinhas Assim e tal Tiraram Era tudo pescador mesmo Que morava E agora Eu tô aqui Olhando aqui Agora mesmo Tem uma porra Do hotel Vela lá Que é um dos hotéis Mais caros da cidade Tá ali ó Bem ali Onde moravam os pescadores Uma porra do hotel gigante Né Isso aí É Vamos então Pato Quer fazer mais alguma pergunta? Não É Tranquilo Vamos deixar uma parte 2 aí Só sobre videogame Né Não Cidade Caralho Intercâmpio Do Wiccast Mas Sanderson Te fala aí Pra tu Deixar teu jabá Falar do teu Do teu canal Eu Caramba 4 Depois tu me mandar o link Tudo bonitinho Pra eu divulgar Beleza É o seu momento De brilhar Por favor Eu quero uma versão Em espanhol Uma versão em português Brincadeira Manda aí É teu momento De brilhar Brilha aí Não Beleza Pô galera Pô Prazerão Tá aqui com vocês Convidar vocês aí Pra poder Dar uma olhada Lá no meu canal Canal total Entendeu Não tem erro Canal total Fácil Tem isso aí Tem isso aí Um pouco Esse recorrido Que a gente bateu Aqui Eu foco muito Isso lá no canal Também A gente fala De videogame Fala de série Fala de filme Fala de nerdice Fala de quadrinho Fala de ladice Fala de puta Parada que A gente gosta Eu faço Com o maior carinho Fala de E eu faço Pra vocês Rirem Pra vocês Se divertirem E eu me divirto Pra caramba No processo inteiro e espero que pelo menos um sorrisinho, se eu tirar um sorrisinho de vocês, é minha missão cumprida então convido todo mundo aí pra poder ir lá e ir no canal se inscrever, deixar aquele like, comentar e seguir curtindo eu vou até aproveitar fazer uma pergunta, mas é sobre o teu canal mesmo, até pra continuar o jabá tem muito canal nerd espanhol, como é que é esse lado aí de competir no youtube? ou a galera é tímida pra isso? pra caramba, muito, mas muito mesmo, inclusive um dos youtubers mais picas é de cultura nerd ele é o youtuber principal espanhol é Rubius o cara que, inclusive aqui rolou uma polêmica, que ele tava ganhando muito dinheiro com o youtube com canais do youtube e tal e que eles não estavam querendo pagar pra imposto de renda e compravam casas em Andorra e Andorra é um paizinho aqui que é como se fosse suíça, assim aqui do lado dá três horas e aí eles o imposto lá é bem menor então muitos foram pra lá muitos mesmo uma agregação dos os grandes mesmo foram pra lá menos a Shakira a Shakira continuou mas a Shakira ela saiu no mas ela saiu no Panamá Papers ou algo assim ah, quem não saiu no Panamá Papers? acho que só a gente aqui ela faz show pelo mundo e a galera deposita na conta no exterior não vai botar dinheiro mas é, mas aqui não tem muito canal tem muita gente interessante divertida também e com muito conteúdo bom e a concorrência aqui é feroz mas o youtube é isso aí cara o youtube é é terra de 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 muita coisa terra de clickbait quem fizer o melhor clickbait está ganhando é, pode ter foda você faz em português né, pra brasileiro cara, não eu faço em português com legenda em espanhol e espanhol com legenda em português mas eu não repito os vídeos com exceção de um vídeo que eu falei do mesmo tema que foi na verdade que antes quando eu comecei o canal eu eu falava de três três temas e uma recomendação aí eu comecei a ver também me falaram assim pô, você está muito assim variado e tal não sei o que foca mais e tal aí eu falei cara, realmente eu estou fazendo um vídeo falando de quatro coisas que um vídeo poderiam ser quatro então eu mudei o foco depois acho que do terceiro ou quarto vídeo eu mudei o foco eu falo de uma coisa só a recomendação continua sempre vinculada com o que eu estou falando então eu falo de uma parada e recomendo uma parada seja um quadrinho seja um livro seja uma série um filme o bizu que eu te dou é começar a ir nessas comic shops e mostrar a diferença de ser nerd na Espanha e no Brasil a galera no Brasil olha a galera concordando comigo viu a galera aqui no Brasil gosta de sofrer vendo brasileiro fora do Brasil tirando onda escuta o que eu estou te falando vai numa comic shop fala não, deve ser uma curiosidade cruzada quem é espanhol deve ter algum interesse da perspectiva brasileira e o contrário sim, sim, sim a galera daqui fala assim pô, não fala também de lá e tal não sei o que eu falei não beleza aí eu vou focar falando nas paradas que eu gosto e afinal tipo assim é maluco eu faço a parada realmente eu faço pra ser divertido eu falei anjo eu me divirto espero que quem veja goste também é com carinho e tal mas é tipo uma parada totalmente amadora mas é uma parada é um presentinho assim que eu faço pra mim e pra quem quer ver entendeu gostou bem não gostou também entendeu tudo bem não dá pra agradar todo mundo nem Jesus ia agradar todo mundo quem era eu vou agradar todo mundo fala sério nem Pelé ia agradar todos os brasileiros né mas fala sério mas é mas é legal com certeza é uma parada maneira que eu gosto de ver também como é que é do outro lado ainda mais mangá vai nesse loja vende um mangá faz que nem eu bate nessas lojas posso te entrevistar da galera do Brasil brasileiro que a galera fica maluca a galera sente também mais importante a cara da loja vou fazer um jabazinho aqui teu que não sei o que lá sempre dá aquela paradinha aqui eu sou cara de pau eu fui aqui na banca de jornal do Eixo do antigo Bom Machê tô fazendo entrevista com o pessoal da cidade banca de jornal não tem como considerar entrevista aí não o cara não beleza que não sei o que lá ainda conseguiu um brinde pra dar pra um leitor nosso isso foi lindo né mas é mas é isso aí pessoal esse weekcast com certeza vai ficar em duas partes duas horas já de programa deixa eu ver aqui duas uma hora e cinquenta e nove minutos de papo esse intercâmbio Brasil e Espanha quem sabe a gente não monta uma outra pauta aqui focando agora só em só quadrinho só televisão só videogame que a gente fez um ano passando aqui películas só películas aproveitar pra falar aí né esse programa vai sair daqui a algum tempo mas vai sair o fato sabe como é que eu me enrolo nas edições saiu aí o Cine Drive-In podcast hoje falando sobre sua e sua mãe também do Afonso Cuaron vizinho aí do Sanderson né mentira que ele é mexicano é todo lado do oceano é vizinho porra é vizinho é vizinho eu sei de latitude de latitude então saiu aí o Cine Drive-In sobre sua mãe também né a nossa pegada aí mais séria de filmes do Cine Drive-In e é isso aí agradecer ao Santos uma vez curto o canal total dele no Youtube e eu e o Pato que andou aí sempre fazendo uma paradinha com o Wiccast mas é isso pessoal esse foi mais um Wiccast fazendo esse intercâmbio late nights aqui eu o Pato e o Santos são nossos convidados direto da Espanha um beijo muito obrigado de novo nada que isso desculpa que eu cortei cortei teu cortinho tá tranquilo agradece pode agradecer pode agradecer valeu valeu muito obrigado de novo valeu por pensar em mim e porra curti demais muito bom mesmo é aquela coisa né a gente tem o fim da mãe mesmo tipo quando quando a coisa tá boa você nem vê passar né caraca a gente ficou aqui trocando uma ideia duas horas assim caraca me amarrei adorei mesmo adorei mesmo muito bom é porque tu não grava a noite com a gente que a gente começa a gravar a meia-noite vai acabar 5 horas da manhã me chama com a vó então é isso aí pessoal mais um Wiccast com esse intercâmbio maneiríssimo de cultura pop eu, Pato Sanderson um beijo um abraço e tchau tchau é isso aí pessoal valeu galera porra muito maneiro maneiro mesmo muito bom boa tchau 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 tchau